Maria do Rosário, Gia Andrade, Abiga, Ocomaceto, Flávio Miller, Alberto Pérez, Pedro Loss, Fontana, Esgarbosa, Giovanni Coulal, ai que saudade do meu ex, é o nome do bloco, tá, Duque, do perfil do Face, Cultura pela Democracia, Bruna Rodrigues e Cuca Congo. Todos estão retransmitindo, é um dos nossos grandes esforços fazer com que a gente construa uma rede das redes, né? Quer dizer, juntando os nossos esforços para fazer os nossos debates temáticos, essa escuta ativa da cidade chegar a mais porto-alegrenses. Muito obrigada e todos os que não estão transmitindo hoje que estão convidados e convidadas para a transmissão dos próximos dias. Rosário, te vi num cantinho aqui. Oi, eu tô aqui. Oi, tô aqui. É que vocês ficam revezando os... Bem-vindas. Oi, gente, tudo bem? Oi, Jário. Tudo bom? Oi, Miguel, tô bem do teu lado aqui na minha tela. Eu também. Oi, Rosário. Tudo bem, Rosário? Oi. Boa noite, Rosário. Oi, Rosário. Tudo bom? Um beijo. Tudo bom? Ana. Legal. Tudo junto. Obrigado a todos. Lá no chat. Pessoal, a gente vai começar agora. Nós já somos mais de 100 pessoas no Zoom e mais de 300 no Facebook. Então, Letícia, Vitor, vamos começar. Sempre pedindo para fechar todos os microfones que não da Letícia e do Vitor e depois de quem estiver falando, tá, gente? Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Bom, boa noite. Boa noite. Estamos aqui nesta noite gelada de Porto Alegre com um debate quente. vai aquecer os nossos corações com a gente vai aquecer os nossos corações com certeza. mas, com o que é a cultura? Letícia, você está aí comigo, né? contigo, Vitor. Quero saudar aí o companheiro Miguel Rosseto, a companheira Manuela Ásua, e faço a bola para ti, meu querido. Pois então, a gente está com muita gente legal, muita gente importante, muita gente atuante na área da cultura, e Manu e Miguel, eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo realmente um momento muito quente na área da cultura. É um momento que, em nível nacional, nós acabamos de conquistar o produto de uma mobilização histórica no setor cultural, os benefícios da lei Aldir Blanc. Agora, já estamos numa outra fase nessa luta da lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial para a área da cultura, uma lei que vem nesse contexto de pandemia, que nos atinge de uma maneira muito forte, realmente, a todos os que trabalham no setor cultural, que são os artistas, os produtores, os técnicos, os gestores culturais, os pesquisadores, todos aqueles que, de alguma maneira, atuam nesse setor, e em todas as linguagens. A gente tem esse privilégio de trabalhar numa área que tem muitos braços. O audiovisual, as artes cênicas, a literatura, o teatro, a dança, o circo, enfim. E dentro de cada uma dessas áreas, o patrimônio cultural e etc., também outras áreas, outras formas de se manifestar, o que, na verdade, é assim mesmo, porque é a expressão de toda a diversidade da nossa sociedade que se manifesta através da cultura. E, Letícia, pode começar passando a palavra? Eu só queria antecipar, Letícia, um pouquinho, como é que vai ser a nossa regra aqui, né, da condução do trabalho à noite. Nós vamos ouvir o Miguel, depois vamos ouvir a Manuela, as considerações iniciais de ambos. Depois nós vamos ouvir o Fábio Cunha e a Margarete, que prepararam um pontapé inicial para a gente, trazendo alguns temas para inspirar o debate. E nós já temos, desde que abriu aqui, uma série de pessoas escritas para falar depois. Nós vamos ir com a live até a hora que der, e que seja possível aqui manter a presença de todos, principalmente da Manu e do Miguel. E essas inscrições que estão sendo feitas agora, Letícia, a gente vai ouvir logo depois da fala do Fábio e da Margarete. Perfeito. Tá bom? Ok. Então, e aí logo depois, Bom, tá aqui também o nosso Fábio vai nos ajudar também no controle aqui das inscrições. Já tá fazendo isso, né, Fábio? Bom, então vamos lá. Podemos começar? Sim, vamos começar. Quem tá chegando, entrando na sala, faz aí a sua saudação também, né, no chat. Bom, Letícia, vamos começar com o Miguel? Vamos, vamos começar com o companheiro Miguel Rosseto. Então, Miguel Rosseto, o que tu tem aí para nos dizer sobre as políticas, como tu enxerga a cultura, os direitos políticos da cultura dentro da cidade de Porto Alegre, como tu enxerga a cultura em Porto Alegre hoje? Estamos com o Miguel aí? Tá fechado seu microfone, Miguel. Bora. Agora sim. Deixa eu dar uma boa noite para vocês, Manuela, Letícia, o Vitor, que vão nos ajudar aqui, a Rosário, que tá aqui conosco, todos vocês. Essa noite fria, mas que que o nosso encontro nos aquece, né? Eu quero dizer que, para mim, esse palco que eu enxergo aqui tá lindo, viu? Todas as idades, né? Todas as... Todas as tribos, regiões, todas as linguagens, né? Estão nessa tela bonita, né? Todas... Tá todo mundo, guris, gurias, homens, mulheres, trabalhadores da cultura, trabalhadoras. Tá lindo esse palco. Todos nós aqui hoje somos palco e plateia, né? Vamos escutar, vamos falar, vamos apresentar. É uma expectativa enorme com essa reunião. Eu tô vendo aqui, já, Manuela, cento e... Mais de 120 militantes da cultura, artistas da nossa cidade, compartilhando esse momento de esperança. É o momento de pensarmos na cidade que queremos e na cidade que queremos, né? A cultura, as artes, a liberdade, né? Farão parte da vida de toda a cidade, de todos os bairros, vilas, né? Terão acesso à produção cultural, né? Ter acesso a todas as nossas manifestações. Para nós, isso é muito importante e é central. Esta cidade carregada de liberdade, onde todos os nossos talentos possam se expressar com a sua qualidade, nós possamos viver a arte, a alegria, a música. Nós, né, Manuela, já conversamos com os nossos amigos do Carnaval, recentemente, conversamos com os nossos amigos do audiovisual também, que seguramente estão por aí conosco nessa nossa reunião. Conversei, viu, gente, recentemente com uma turma muito bacana também, que eu acho que está por aí, o Leandro, lá do Cultura Viva, a Cris do Cristal, lá do Quilombo de Supapo, o André Sarova, da Estinga, como exemplo de gente muito bacana, jovem, que está produzindo, que está lutando, que está batalhando, né? Seu talento, a organização econômica, a cultura, é trabalho, é economia, é renda, é nossa identidade. Então, é isso, é uma grande expectativa, é uma alegria enorme compartilhar esse palco, esse público com todos vocês no dia de hoje e tenho certeza que é um ponto de iluminação, né, para a nossa esperança, para o nosso entusiasmo de retomar Porto Alegre para o seu povo, a cidade mais violenta que nós não queremos, essa cidade mais, com mais exclusão, com mais pobreza, que nós não queremos, uma cidade da igualdade, uma cidade bonita para todos, e essa cidade, né, Manoel, é uma cidade que enxerga nos seus artistas expressão de tudo aquilo que nós queremos construir para a vida de todas e todos nessa cidade. Então, um grande abraço, boa noite para vocês, eu tenho certeza de ser um encontro muito bonito, muito bonito para todos nós aqui. Viva a Porto Alegre, que nós queremos, liberta, libertária, bonita e talentosa. Muito bem, Miguel, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Bom, dando continuidade, Letícia, nós, eu queria lembrar que nós estamos na cidade do Fórum Social Mundial, nós estamos na cidade do orçamento participativo, a forma como Porto Alegre ficou conhecida fora de Porto Alegre, no mundo, e nós estamos também na cidade que começou a Agenda 21 da Cultura, um documento que se transformou em referência internacional para a gestão local, cultura. E a Porto Alegre de... Fala, Letícia. E a Porto Alegre de Oliveira Silveira, Vitor Otis. Ah, então... Não é mesmo? Não é mesmo? Porto Alegre... Nossas construções culturais, felizmente, são consistentes, porque são expressão genuína do nosso ponto, da nossa gente. Vamos passar, então, Letícia, a palavra agora para a Manu. Fábio! Um detalhe, um detalhe. A Manu e o Miguel vão poder voltar aqui depois das falas para fazer uma fala de análise, enfim, de conclusão, né? e fazer mais alguma consideração a partir da escuta que nós vamos fazer aqui essa noite com toda essa riqueza que temos aqui das presenças de todas as pessoas que estão acompanhando esse encontro. Beleza. Vamos escutar, então, meu companheiro do Conselho Municipal de Cultura, presidente... Vamos primeiro com a Manu. Primeiro com a Manu. A gente tem a Manu. Devemos escutar o Fábio também, primeiro. Nem... O Fábio está ali embaixo, aqui para mim, ele está embaixo de mim, mas está todo arrumado já, está todo... Não, vai contigo, Manu. Está até com teu peito lá. Eu vou ser muito breve porque, Letícia, Vitor, é uma alegria conversar com vocês, Miguel, Maria, estou muito feliz que a gente tem conseguido estar juntas em vários encontros de construção da nossa pré-candidatura. Eu quero dar um abraço muito grande em todas e todos. Eu encontro vários amigos e amigas, nós nos encontramos recentemente nos espaços virtuais de luta em defesa da lei que acabou se tornando lei Aldir Blanc, nesse projeto que foi trabalhado sobretudo por mulheres parlamentares. A Rosário é uma das coautoras junto com Benedita, esse projeto que foi relatado por Jandira, mostrando também essa... a importância, a relevância e a, digamos, a intensidade de luta do povo da cultura nesse período. É um período muito difícil, marcado pelos ataques, não apenas o período da pandemia é um período difícil, né? Um período difícil esse que atravessamos nos últimos anos na nossa cidade e nacionalmente no último período com ataques brutais a todas as formas de produção cultural do nosso país, né? Um período com traços de autoritarismo, de censura, de violência, de tentar estabelecer o que pode e o que não pode nos diversos campos da arte. Então, eu quero, primeiríssimo lugar, dar um grande abraço a todas e todos vocês que têm resistido. Esses encontros que eu e o Miguel organizamos às quartas-feiras são encontros de escuta, né? Nós temos tentado conversar com os setores mais organizados da nossa cidade, como o Miguel disse, já passamos pelo carnaval, juntamos o carnaval de blocos com o carnaval de avenida, né? Com o carnaval das escolas de samba. Na semana... Também fizemos, em outro momento, um encontro com audiovisual, ainda não nesses encontros temáticos de quarta. Na semana passada, fizemos um encontro extraordinário sobre agroecologia, produção de alimentos saudáveis na nossa cidade, mas, como o Miguel disse, nós tínhamos e temos uma grande expectativa de ouvir vocês. Nós sabemos o que significa a cidade que já foi capital cultural do Mercosul. Achei, Vitro, que você citaria isso quando falaste do fórum e do resgate da memória da nossa cidade. Porto Alegre teve um papel estratégico no mapa do Mercosul a partir da sua produção cultural, como um espaço que articulava as diversas manifestações culturais, seja na Bienal, seja na Feira do Livro tradicional, mas também porque era a cidade que previa e organizava a cultura de forma popular. Nós organizamos aqui os fundos, nós aqui tínhamos o descentralizando, nós aqui devolvemos equipamentos culturais para a cidade. E nós vemos hoje exatamente o contrário. Eu lembro que, eu ia dizer, no meu primeiro mandato de vereadora foi o único, mas no meu mandato de vereadora, nós sonhávamos em construir um outro fundo, um quarto fundo, um fundo de fomento ao teatro e dança. Eu lembro que foram os projetos de lei mais trabalhosos que eu redigi, porque nós ficamos para organizar com os grupos de teatro da cidade por seis meses só para a justificativa do projeto, porque é muita democracia no mundo das artes, né, 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 Vitor, Miguel, ficamos culturando aquela justificativa, ou seja, nós sonhávamos com um quarto fundo e hoje temos os três existentes absolutamente desnutridos pelo poder público, né, nós imaginávamos que a cidade podia ter equipamentos culturais, seguimos sonhando com isso, descentralizados, e vemos hoje os poucos equipamentos que tínhamos ou absolutamente sucateados ou fechados, né, não só os equipamentos públicos, eu sempre me refiro a isso quando nós falamos também os equipamentos públicos municipais, mas nós perdemos equipamentos como o teatro de pé, que era um teatro estadual que ficava na nossa cidade e que a prefeitura não disputou, não brigou para que esse teatro se mantivesse aberto, né, assim como nós perdemos teatros privados, eu me lembro do teatro do DC, né, não era público, mas fazia parte do circuito cultural da cidade, né, então a cidade quando o poder público coloca, e assim nós fizemos antes, né, a produção cultural no centro de forma descentralizada, popular, financiada também, isso alavanca nós sabemos a economia da cidade, né, Porto Alegre é uma cidade de serviço, então para além da convicção particular, pessoal que eu tenho de que a cultura é imprescindível para que nós nos libertemos daquilo que estamos vivendo no Brasil, que a cultura é imprescindível para que a gente dispute a sociedade, né, dispute os jovens, dispute as pessoas para um outro tipo de mundo, né, para além disso, eu e o Miguel temos muito claro que o que vocês fazem, né, significa também a perspectiva do desenvolvimento econômico da nossa cidade, uma cidade que tem a base da sua economia nos serviços, com mais cultura produz, mais disputa, né, a frequência, a permanência de pessoas no seu território, né, então, isso para mim é importante que nós falemos, né, porque nós viveremos dias muito difíceis, nós ganharemos a eleição com os nossos sonhos e com o nosso projeto, mas nós governaremos uma Porto Alegre atravessada pela urgência do pós-pandemia, né, por um empobrecimento dramático das nossas pessoas e nós teremos que conjugar sonhos com a urgência para que as pessoas comam, vivam e vivam com dignidade, mas para nós a produção cultural, né, e a vida de quem produz a cultura faz parte desse sonho de cidade, dessa recuperação da cidade, né, o pós-pandemia terá que ser com comida, com dignidade e também com o ativo que a cultura traz para a cidade de Porto Alegre. Será, nós viveremos dias muito difíceis, companheiros e companheiras, e para isso, para enfrentar esses dias, né, os próximos e os que estão um pouco mais distantes a partir do ano que vem, nós contamos com vocês. Por isso que queremos ouvir com muita atenção aquilo que vocês que vêm de diversas áreas da nossa cidade, né, que produzem, ou que são artistas, ou que são produtores, eu esses dias falei isso com, acho que com o Miguel, eu estava olhando a quantidade de gente que envolve cada uma das coisas que a gente faz, né, tudo que movimenta, todos os invisíveis, aqueles que não estão nos palcos, que não estão nas capas dos livros, que não estão no picadeiro, né, quantas pessoas são movimentadas a partir daquilo que nós fazemos, né, quantos garçons têm emprego no bar porque as pessoas se deslocam para ouvir a música ao vivo, né, então, é inenarrável o que representa, para além daquilo que é objeto de alcance rápido, o que vocês representam para a nossa cidade, por isso que é tão importante ouvi-los, obrigada, nós somos mais de 140 pessoas dentro da reunião, sem contar aquelas que nos assistem nessa rede muito potente que nós conseguimos montar na noite de hoje. Obrigada, eu estou aqui de caderninho na mão anotando vocês, viu? Muito obrigado, Manu. Obrigado, Manuela, desculpa a ansiedade, aí que eu estava com um esqueminha que o Fábio era o primeiro. Gratidão pela tua fala. Só uma pergunta para o Fábio. Quantas inscrições nós vamos ter lá antes de encerrar ali as inscrições? Podemos combinar isso? Já vamos encerrar, vamos passar para a Fábio e para a Margarete e a gente já para a fecha isso? Já organiza, né? Ok, vamos lá então, pessoal. Então tá. Lê, apresenta o Fábio. Então, gente, a gente... De novo, Fábio, tu. Ah, beleza. Então, a gente tem já umas 15 ou 16 inscrições ali, a gente vai ficar com 17 para dar tempo porque são 3 minutos. Antes de eu falar, pediram para eu chamar a Maria do Rosário que ela tem que sair, né? Então, se todo mundo não se importar, poderia a Maria do Rosário falar? Já estava deixando um abraço. Com certeza, com o maior prazer, Rosário. Satisfação enorme de te receber. Eu estou até... Eu estava até escrevendo um abração aqui. Estava aqui dizendo, deixando um forte abraço. Eu estou passando por aqui para desejar que a gente tenha uma força muito grande e essa campanha ela está bonita porque ela está enfrentando essas dificuldades do momento atual buscando com a Manuela e com o Miguel Rosseto conversar com as pessoas como é possível, onde é possível eles estão conversando. E eu tenho acompanhado como tem conversado com os bairros, né, Miguel e Manuela? e eu acho isso muito importante porque a gente tem um prefeito que não conversa com ninguém. Eu vou fazer uma observação aqui para vocês. Eu acho que... Eu nunca sou muito direta na crítica, mas aqui eu vou fazer uma observação. Ontem eu fiquei pensando sobre as vezes que eu tenho visto agora, quase véspera da eleição, o prefeito que eu não vi ao longo dos quatro anos. E eu digo a vocês uma coisa. as pessoas... Eleição para a prefeitura tem de quatro em quatro anos. Mas prefeito, a gente precisa do dia. Prefeita precisa todo dia. Não pode ser que vai chegar a eleição. Porque é todo dia que as pessoas têm uma cidade que tem problemas, é todo dia que as pessoas agora estão vivendo mais fortemente o desemprego, é todo dia que tem crianças a mais nas ruas, todo dia tem ambientes de convívio público sendo fechados. Todo dia tem alguma coisa nessa cidade que espelha um mundo de muita intolerância e desrespeito. Isso também é cultura, Vitor e Letícia. Eu acho que eu reuni aqui com vocês, a Manuela e o Miguel. Eu vou pedir muitas desculpas por estar indo, voltando. Eu vou começar um curso agora com o Raul Ponte, que eu estou na Secretaria de Formação do PT, vou fazer o curso iniciar com ele ali, num outro encontro. Mas eu queria deixar dito o seguinte, que além daquilo que vocês representam como artistas, como intelectuais, como economia da cultura, como todas as áreas que representam, como expressão, como liberdade, luta contra a censura, além de tudo isso, tem uma coisa que vocês representam, que o Miguel e a Manuela falaram, que é, enfim, uma cidade com capacidade de dialogar entre si. Então, isso que está acontecendo aqui, que a Manuela e o Miguel estão fazendo, e que está todo mundo fazendo, é como se fosse uma roda que a gente estivesse se enxergando, eu acho que, a partir de agora, a gente deveria fazer com todo mundo. Quem puder fazer com sua família, com seus amigos, com esses e aqueles, pegar ideias, sabe? Porque eu acho que é essa cidade que eles estão propondo que a gente faça junto, é redemocratizar a cidade. Tem um novo, nós precisamos uma democracia de mais alta intensidade mesmo. Fechou teu microfone, Maria, abriu. Um abraço para todo mundo e o meu desejo é que fique cada vez mais fortes, mais firmes e viva a cultura. Ah, e só um detalhe, que a gente tenha condições nessa questão da lei Aldir Blanc de mostrar que isso não é do governo nem federal, nem estadual, nem municipal. Isso foi construído pelo Parlamento Brasileiro. Isso é uma construção do Parlamento Brasileiro e as forças que construíram essa lei estão aqui, representadas nessa campanha também. Queria deixar isso muito registrado. Um abração, gente. Obrigada, Maria. Leva um abraço para o Raul Ponte, ex-prefeito. Pode deixar. Pode deixar. Agora é a vez do Fábio. Então, gente, primeiro eu quero agradecer a Manu e o Rosseto por estar ouvindo o setor da cultura. Isso é super importante. É o que todo mundo, todos os fazedores da cultura, todos os fazedores, todos os trabalhadores da cultura esperam essa escuta. para nós agora foi um momento histórico e importante, que é a conquista da Aldir Blanc, num momento tão adverso, um governo tão difícil, a gente conseguiu tanto aprovar lá na Câmara dos Deputados, no Senado e a sanção. Agora vai vir nove milhões para Porto Alegre, e a Secretaria Municipal de Cultura não está preparada para esses nove milhões, nem para o cadastro, nem para como distribuir. Ontem tivemos uma reunião no Conselho Municipal que foi super complicado, porque eles estão super atrasados e isso mostra o quanto Porto Alegre está sem políticas culturais há muito tempo. Tem a descentralização que foi desmontada, equipamentos fechados, o Fundo ProArte que não funciona. Então, a gente retrocedeu muito com essas questões, com a questão de uma valorização para a cultura. A gente espera que a Manu entre na Prefeitura, que tenha esse olhar para a cultura, que valorize a cultura. Tenho certeza que se fosse já a Manu na Prefeitura, a gente não estaria enfrentando essa problemática de receber 9 milhões e onde eu ouvi falas absurdas do tipo a Prefeitura não tem como fazer um cadastramento. E aí a sociedade civil, o pessoal do circo, da dança, do teatro, já estão fazendo o cadastramento, já estamos mapeando as 497 cidades do Estado sem dinheiro, tudo no voluntariado. e aí ouvir de uma secretaria que tem toda uma estrutura ali dizer que é complicado fazer o cadastramento, isso apavora muito, assusta muito, mas ao mesmo tempo a gente tem uma esperança que vocês entrem na Prefeitura, eu digo que a gente invada a Prefeitura, que a gente vai ocupar aquela Prefeitura, que a gente vai trazer para Porto Alegre de novo que seja uma cidade como ela já foi no passado de ser um celeiro da cultura, da arte, então a gente espera mesmo que consigam nos ouvir, que a gente consiga fazer um programa para a cultura ouvindo os artistas, os trabalhadores, os fazedores de cultura para a gente realmente conseguir fazer algo para o pessoal do Carnaval, para as artes cênicas, para a música, audiovisual, enfim, para todos os segmentos, a gente realmente espera, a gente conseguir essa façanha agora de um momento de pandemia, de crise econômica, conseguir movimentar 3,6 bilhões nesse país, então isso mostra a força da cultura, mostra... Sabe, eu estou no grafonezinho. Vocês vão, Fábio. Perdão, perdão, gente, perdão. Então, essa conquista da Aldir Blanc, a gente consegue trazer 9 milhões num momento de crise financeira, a gente consegue pegar esse dinheiro que é da cultura para ser aplicada na cultura, então a gente espera mesmo que vocês entrem lá e que escute a cultura, que escute os fazedores, porque a gente tem boas propostas e que a gente seja valorizado como há muitos anos a gente teve isso. Obrigado, Margarete, agora, e eu vou estar organizando ali as falas também. Margarete? Tem que abrir o teu mic, Mara. Alô, a Mara está aí? Microfone desnudado. Está ali, está ali, de branco. Agora, estão ouvindo? Sim, Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, Margarete, estamos ouvindo. Obrigada. Margarete Moraes, nossa ex-secretária da Cultura, nossa secretária da Cultura de um tempo em que nós tínhamos administração popular no Rio de Janeiro e outra atitude perante as políticas culturais da cidade. E, antes dela, nós tivemos uma pessoa, né, Margarete, que fazemos questão sempre de lembrar o que está na nossa memória, foi nosso professor, foi nosso pioneiro, pensador das políticas culturais, que é o Luiz Paulo Pilavares. Uma homenagem para ele com a tua fala aqui hoje. Margarete, me ligar também para o colho, por favor. Agora sim. Mas o meu... Agora, está ouvindo? Se eu aperto... Ah, tá. Mas ele caiu sozinho. Bem, rapidamente, o Vitor Ortiz também foi ministro da Cultura, ele substituiu a Ana de Holanda muitas vezes, grande companheiro que deu continuidade ao nosso trabalho e que trabalhou com o João Velho, que foi também um grande prefeito da nossa cidade. A gente vive uma situação de defalência dos princípios humanistas, sobretudo para quem trabalha com cultura, com produção do conhecimento no país, que vem acompanhado de um ímpeto destrutivo daquilo que foi construído junto com a população de Porto Alegre e junto com a comunidade cultural. Então, se a gente pensar em políticas públicas, materiais ou imateriais, se a gente pensar hoje nos equipamentos culturais de Porto Alegre ou apenas na descentralização da cultura, a gente percebe que desabaram, não existem mais. Porto Alegre é uma cidade bem equipada, ela possui três fundos de cultura, com cultura, com Pacto e com Poarte. Não há mais chamada de editais para o Pacto Alegre, não há mais de com cultura e com Pacto que estão desativados, então não há democracia, não há diálogo, não há transparência. Ontem, eu também assisti à reunião do Conselho Municipal da Cultura e fiquei apavorada com aquilo que o Fábio acabou de dizer, que ele tem toda razão. Então, se a gente pensar nos equipamentos culturais, quando nós assumimos, eram oito, oito equipamentos culturais, depois eles, junto com os Céus das Artes, lá na Lomba, se transformaram em doze que nós deixamos e hoje cinco correm risco iminente, imediato de serem contratualizados. Alguns mais cedo, outros depois. Existem algumas liminares que estão segurando isso. E, incrivelmente, que ontem, recém ontem, depois de três anos e meio de gestão, eles lançaram o primeiro edital, o primeiro edital em ano eleitoral, o edital emergencial, pleno de obstáculos para as pessoas, para os artistas que têm poucos recursos, para as culturas populares, inclusive o representante da prefeitura justificou que não foi possível, etc., chegar em quem mais precisa. Então, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui com a Manuela e o Miguel Roseto e também com a Maria do Rosário, que, por certo, vai voltar. Ela também hoje está na Comissão de Cultura da Câmara Federal, que são quadros políticos de primeira grandeza. Eu tenho certeza que a Manu e o Roseto estão muito dispostos para recomeçar com muita alegria, muita confiança e muita determinação. Nós partimos de algumas ideias sobre cultura. a primeira delas é que ela é um direito social básico, é tão básico quanto qualquer outra situação e que os governos devem garantir a todas as pessoas a possibilidade de criação, cruição, consumo dos bens e serviços culturais. No caso de Porto Alegre, a Manuela e o Roseto vão ter que também qualificar a infraestrutura da SMC que está, sim, quase toda destruída. É preciso respeitar e enxergar, sobretudo enxergar, ver os povos tradicionais, ver os quilombolas, enxergar a negritude em toda sua gama de diversidade cultural. É preciso trabalhar com os povos originários, é preciso respeitar a negritude, ela falou no Oliveira Silveira, do Jibajiba, do Oliveira Silveira, Grua, que trabalharam muito na cultura também. É preciso enxergar os jovens, os velhos, as pessoas que têm necessidades especiais, trabalhar com a ideia de acesso e acessibilidade. É preciso enxergar os artistas e os pensadores, a gente chama dos artistas e os intelectuais, essa seria a comunidade, as mulheres. Então, é preciso enxergar todos, porque a gente sabe que cultura é processo, isso é move, ela não é estática e ela supõe também revelação, exposição e circulação da produção cultural oculta, que não aparece, que não está na zero hora, que não está na televisão, mas que existe e que é importante. Também, eu acho que esse governo deveria cuidar e vai fazer da economia da cultura, porque a cultura também gera emprego e renda e é responsável pela economia mundial. mas além do emprego e renda tem um valor agregado que não tem preço, porque confere sentido e significado à vida das pessoas. Nós trabalhamos com três documentos, uma agenda 21 da cultura, que foi fechada em 2008 no Corpo Internacional das Culturas em Barcelona e era promovido pela cidade de Barcelona e a cidade de Porto Alegre. E essa também eu quero aplaudir o Vitor Ortiz nesse momento. Nós nos baseamos no Sistema Nacional de Cultura que em quase todas as cidades ele existe e está bem montado, mas que Porto Alegre não aproveitou. E o sistema fala no artigo 215 da Constituição que coloca a cultura como um direito universal. Também na convenção, isso talvez seja novo para algumas pessoas, a Convenção da Diversidade Cultural que foi assinada em 2007 pelo presidente Lula e pelo ministro Celso Amorim. Quando houve em Paris um encontro entre o Gilberto Gil e o Sérgio Lambert e os países do mundo todo e eles contaram com muito combate de países de direita como os Estados Unidos e Israel na época, mas que foi aprovado e também essas questões elas são atuais e contemporâneas até hoje. a Manuela falou e o Miguel também. Eu acho que a situação mais dramática é a do Carnaval hoje, dos mestres das culturas populares. Eu acho que é preciso colocar pontos de cultura dentro da Secretaria Municipal da Cultura. É a única capital que não assinou esse convênio e aí a gente está propondo a criação de um novo fundo para os pontos de cultura, para o nativismo que não se acaba não se acaba no acampamento Arroupilho, nos jovens, nas linguagens, em todas as expressões conforme o Vitor já citou e eu não quero repetir. Na reunião do conselho ontem eu tive certeza que é preciso revisar esse conselho, é preciso revisar, não sei se a cidade tem plano municipal da cultura, é preciso criar mais um fundo para dar conta porque o que era no nosso tempo não é hoje, as expressões culturais são outras, às vezes a gente nem conhece todas, mas elas todas devem ser reconhecidas e deve haver um mapeamento para isso. Enfim, eu nem estou cuidando do meu tempo, mas eu quero concluir dizendo... Conclua, meu amor. Quanto? O quê? Concluindo. A gente que teve na cultura figuras como aquele Alvin que tem o ministro da Educação atual, que acha que as crianças se educam através da dor, não é? É uma coisa que eu nunca imaginei ouvir na minha vida e que tem o atual presidente da Palmares, a gente sabe que eles representam mal, porque esses são os responsáveis e são um símbolo disso pela destruição de tudo que acontece. E vejo assim que Porto Alegre começa pela mudança, não só a Porto Alegre, a mudança no Brasil começa pela mudança na cidade. Porto Alegre tem muita chance hoje com a Manuela e com o Roseto e vejo no prefeito, como a Rosário disse, a ausência, então ele é uma pessoa ausente, eu vejo assim muita indiferença e desprezo pela cultura e com certeza a cultura merece ter aquela dignidade de antes. por fim, só que agora fora da minha fala, existe um programa que está aberto, aberto a todos e todas, nós vamos fazer um caderninho a Rosane e eu de todas as novas sugestões que surgirem, então vocês podem procurar a Rosane da Alsasco, o Vitor Ortiz, o Sandro Santos, o Moreno, o Fábio ou eu, que a gente vai aceitar e quer incluir todas as boas ideias que surgiram. Muito obrigada e sucesso para todos nós. Vai, Tamarga! Obrigada, Marga! Muito legal, Margarida. Resgate super importante. Fábio, tu tá aí, Fábio? Tá na escuta? Tô, tô na escuta, tô na escuta. Fábio, então é o seguinte, tô passando o comando aqui para o nosso companheiro, camarada Fábio, que vai seguir com a Letícia, passando a ordem das inscrições. Valeu? Agora tá dominado o Vitor. Aquele abraço, tô indo lá pra live de diamante, pessoal. Valeu. Acho que agora é o Joel Santana. Letícia. Tu tá por aí também. Vamos lá, Fábio. Olá, tudo bem? Boa noite, Manu, Miguel, também o Vitor, a Marga, tá o Jefferson aqui, tá o Pedro, o Vasconcelos, pessoas que são grandes nossos gestores, assim, grandes experiências e influências para a nossa política pública de cultura. Também quero saudar o Salaconi, que eu vi aqui também na nossa sala, é importante, porque eu, como militante que venho do interior do Estado, muito fiz campanha política lutando, e muito dos discursos do Salaconi a gente tinha que contar na periferia para poder fazer campanha e fazer voto para a esquerda, então, sempre uma referência para nós. Mas eu queria, na verdade, a minha fala, muito, Manu e Miguel, muito, na verdade, um pedido quase de socorro e de um sonho, bastante importante, um pedido de socorro para o patrimônio cultural, de uma Porto Alegre da Briane Bica, que nós tivemos, uma grande defensora do patrimônio cultural e que hoje sofreu, independente dos seus inventários, os processos de tombamento, e isso respinga em todas as cidades do nosso. Quando Porto Alegre não protege o seu patrimônio cultural, o Estado todo fica à mercê, porque isso gera jurisprudência para derrubar o patrimônio de toda a nossa região. Porto Alegre, que tem quase 76 museus, não tem um sistema municipal para articular essa rede de trabalhadores onde só o Museu da PUC, que recebe mais de 100 mil visitantes, tem mais de 100 trabalhadores, não tem uma política para a gente poder dialogar com os museus universitários, o Museu da Lomba do Pinheiro, da periferia. Então, o meu sonho, Manu e Miguel, é que uma Porto Alegre seja uma Porto Alegre imaginativa, que a gente possa trabalhar, depois desse momento da pandemia, a autoestima das pessoas, que a gente consiga chegar na periferia e resgatar a memória delas, que eles são agentes importantes do desenvolvimento local e o Brick da Redenção, a usina do gasômetro, o nosso mercado público, está aqui a Jaque, que é a nossa coordenadora do Colegiado de Memória e Patrimônio no Estado, nós dos museus, trabalhamos muito próximos, pode falar com mais propriedade desse sucateamento da memória, nós precisamos produzir isso para ativos culturais, Porto Alegre vem perdendo no turismo também, que é uma boa capacidade de atração de investimentos, o turismo de Porto Alegre não pode ser um ônibus cortado em cima que carrega as pessoas, nós precisamos ter estratégia de comunicação, as placas de comunicação de Porto Alegre estão há anos sucateadas, não há uma comunicação turística, uma comunicação visual para a cultura, de espaços, de representação, então o patrimônio cultural está praticamente jogado, inexistente, está aqui o conselho que a Marga relatou, completamente inativo, nós participamos nesse período do sucateamento dos inventários, onde teve discussão que a PGM dizia o que o Marquesan queria fazer, sucatear, tirar, e os técnicos sufocados, não é à toa que o Eduardo Rã largou a diretoria de patrimônio e foi para o Estado que não aguentava e não suportava, ele é um técnico da área, enfim, então só para registrar isso e pedir muito, vamos sonhar com uma Porto Alegre imaginativa, obrigado. Valeu, Joel. Lindo, Joel. Então, gente, eu vou, quando tiver o tempinho, três minutos, porque a gente tem bastante inscrições, já vai dar quase uma hora, então quando fechar os três minutos, ou eu e a Letícia a gente dá um grito tempo, só para finalizar, que é sempre bem difícil essa função. Quem é o próximo ali, Letícia? Acho que é o Paulo Zé. Sou eu, Joel. Sou eu, Joel. Cá estamos. Uma alegria imensa poder estar falando para a Manuela, sou um verdadeiro fã da Manu e também para todos e todas desta reunião. como bem frisaram, Porto Alegre, do Fundo Arte, do Orçamento Participativo, do Fórum Social Mundial, mas, infelizmente, hoje Porto Alegre do abismo cultural, do buraco negro da cultura, do toque de recolher da Cidade Baixa, do absolutamente descaso total com a cultura. Eu acompanhei o lançamento do edital, desses dois editais, agora, ontem e eu primeiro fiquei perplexo com o que eu estava vendo, depois eu passei a ficar depressivo com o que eu continuei vendo e depois eu fiquei pasmo com o que eu continuei olhando até eu acabar tendo que me desconectar e desanimado, num desânimo total. Falas evasivas, um total despreparo para uma cidade que tinha dois Funtro Artes por ano acompanhar o que foi transmitido ontem, um anúncio de edital como se fosse a maior coisa que já foi feita nessa cidade para a cultura e realmente foi mesmo porque foram quatro anos de destruição do patrimônio cultural e dos espaços culturais e daí vão lançar um edital com parcos trocados, eu diria, e falam como se fosse a maior coisa do mundo. Eu tenho certeza que a Manu vai, como prefeita, transformar a cultura dessa cidade como ela merece e eu também tenho um sonho, como a fala do companheiro anterior, eu tenho um sonho que em 2024 ou num segundo mandato, talvez, em 2028, num segundo mandato progressista de esquerda, a gente pode estar reconstruindo um fórum social mundial do tamanho que ele foi em 2001, que é isso que a nossa cidade merece, em verdade. A gente precisa resgatar os FUNPROARTE, a gente precisa abrir todos os teatros que estão fechados, a gente precisa criar espaços novos, a gente precisa fazer a cultura vir da periferia para o centro, e eu tenho certeza que as falas culturas também de companheiros ainda vão falar nisso, porque o leste, o oeste, o sul, o norte de Porto Alegre, as periferias, elas precisam alimentar também o centro, elas precisam participar ativamente desse processo cultural. eu estou falando aqui hoje, eu faço festival, estou falando em nome da Federação, da Associação Brasileira de Festivais Independentes, e eu tenho um festival que dá voz à diversidade, chamado Morro Estoque, que é realizado já há 14 anos em Santa Maria, né? 14 anos, 5 anos em Santa Maria, e aí, nesse festival, a gente dá voz à diversidade, e essa diversidade, ela transforma a digital da nossa cidade, a identidade de Porto Alegre, e eu tenho certeza que a cultura vai ser muito respeitada, e a gente vai lutar para isso, com esse governo progressista para frente da Manuela, e eu queria deixar bem isso registrado para todos aqui, que eu tenho essa felicidade de estar aqui nesse momento para poder passar essas palavras e ouvir todas essas falas com a certeza da escuta ativa e do resultado positivo ali na frente. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Viva, Paulo. Agora é a Fabienne, então. Fabienne, muito bem lembrada da invisibilidade de negros e negras na arte, Paulo. Fabienne. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Fabienne Pova, sou professora de Educação Física, especialista em Arte e Corpo Educação. Sou professora do RS para Desporto. Faz oito anos que eu trabalho com dança diversa. Dança diversa é uma dança para PCDs, pessoas com deficiência. E eu vou colocar aqui as dificuldades que temos durante esses anos de apresentações e festivais. A acessibilidade nos espaços públicos, culturais, é um grande desafio. Tem um exemplo da Feira do Livro que nós fomos fazer apresentações de dança e nos deparamos com um palco bem pequeno. Não foi palco principal nem palco grande. Então, eu estava com oito ou dez cadeirantes, simplesmente com um palquinho bem pequeno, sendo bem difícil para realizar a apresentação. isso que a Feira do Livro ela tem uma estação de acessibilidade, mas nós estamos escondidos ainda. O meu grande desafio é mostrar para o público que não é um coitadinho, um deficiente, é um artista. Então, eu acho que a Feira do Livro, como é muito importante aqui em Porto Alegre, a gente precisa de estar no palco principal. Então, a gente quer sair do palco pequeno e se apresentar no palco grande. Outra coisa que nós temos também dificuldades é nas apresentações de dança nos teatros, porque nós não temos muitos festivais de inclusão. Ano passado, o Ayrton Tomazoni fez duas mostras no Teatro da Nascença sobre dança inclusiva. E foi muito lindo, porque cada vez mais está crescendo esse público aqui em Porto Alegre. Eu faz anos que participo do festival de inverno e só tinha o RS para desporto, só que agora está crescendo, não é só o RS para desporto. Então, tem público, sabe? Então, eu acho que tem que ter mais atenção a esse público. e o Teatro Renascença também, ele tem acessibilidade por trás do palco, mas, até chegar lá atrás, a gente tem um caminho longo que não tem cobertura. Então, se está chovendo, como é que eu faço? Eu vou colocar os meus bailarinos na chuva? tanto que ano passado, a segunda amostra, num dia, foi previsão de chuva e foi cancelado, simplesmente por essa questão de chegar no palco, que a acessibilidade é só atrás. E outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês também, eu acho que tem que abrir também mais oportunidades no gasômetro, além do Teatro Renascença, outros locais para a gente mostrar o nosso trabalho, porque tem gente trabalhando, tem público para isso, eu acho que a gente está ainda muito escondido na cultura aqui de Porto Alegre. E outra coisa... Ah, tá. É só sobre o edital de contratação para monitores específicos para projetos da cultura inclusiva. É isso. Obrigada. pelo espaço. Muito obrigado, Fabiane. É o Pedro, então. Pedro? Boa noite, estão me escutando? Tudo bem, Pedro. Então, boa noite, Manuela, boa noite, Miguel. Saudando a nossa pré-chapa majoritária, eu gostaria de saudar todos e todas que participam conosco aqui nessa importante noite. vou tentar ser bem breve, bem rápido, porque realmente três minutos para tudo que a gente tem que falar dessa temática tão importante para a cidade, essa diversidade que a gente tem em Porto Alegre é realmente muito pequeno, mas não tem problema, porque daí depois a gente pode estar repassando aí para os companheiros que foram citados e até mesmo para o Rodrigo que está cuidando do programa de poder da nossa majoritária. Mas, então, tentando ser objetivo, o primeiro ponto relevante que eu queria destacar aqui, Manuela e Rosseto, é a necessidade da cultura estar na nossa agenda central do nosso governo de Porto Alegre. E por que isso? Qual é a vocação, quais são as potencialidades da nossa cidade? Uma delas, com toda certeza, é a nossa diversidade artística. O nosso compromisso precisa ser para tomar Porto Alegre a capital da cultura, da inovação, da economia criativa, da inclusão social, como bem falou da FAB, as pessoas com deficiência precisam estar incluídas nesse processo, na transversalidade, não é só na cultura, na saúde, na educação. A gente precisa, aproveitando o gancho da FAB, ter um olhar para as pessoas com deficiências também na nossa cidade. Fazer da cultura uma impulsionadora e uma facilitadora dos processos de desenvolvimento econômico, social, ambiental para o pleno exercício da cidadania pelo direito à cidade. É enorme. Porto Alegre tem um potencial enorme, fabuloso para a cultura. Então, lá tem que estar no eixo central do nosso plano de governo e do nosso governo. O potencial econômico, como bem disse a Manuela, em 2020, nós vamos ter uma terra arrasada, desemprego, falta de trabalho, falta de oportunidade, e a cultura tem um potencial enorme, econômico, de geração de renda, de geração de emprego. Além de envolver toda a sua cadeia produtiva, a cultura demanda os artistas, os técnicos, a graxa, os prestadores de serviço, e a cultura também mobiliza toda a cidade, seja qual for o evento que está acontecendo, demanda a gastronomia, os bares, restaurante, transporte, táxi, por aplicativo, hospedagem. A gente sabe que o setor hoteleiro de Porto Alegre está muito mal. Agora, semana passada, a gente soube que um grande hotel em Porto Alegre tradicional foi vendido em seu prédio, não volta mais a ser reaberto como hotel. Então, fomenta o turismo regional que a cultura pode gerar. Mas eu vou baixar aquele volume lá, tá ruim? Aquele troço ali gritando, ou não? Como? Como? Conclua, Pedro. Tá, então, assim, não vou me estender aqui, então, porque realmente a gente tem diversas propostas aqui, né? Então, eu vou estar repassando aí pro pessoal aí da programação de governo aí diversas pautas aí como a gente como pré-candidato da cultura viradora de Porto Alegre, nós vamos estar repassando aí várias contribuições que a gente tem. Então, é isso. Só ficar, então, essa contribuição pra que a Manu e o Roseto olhem com mais carinho pra que estejam no programa central e no nosso governo a cultura como pilar estratégico na geração de emprego e renda e no desenvolvimento econômico, social e humano da nossa cidade. Era isso, obrigado. E como eu falei, três minutos é muito pouco. Valeu, Pedro, mas é porque a gente tem uma galera, tem 20 inscritos ali, vai dar uma hora. Muito bom, Pedro. Fábio, só lembrar, só lembrar pro pessoal de ligar o microfone pra não dar interferência. Obrigado. É o Moreno agora. Boa noite a todas e todos que estão aqui na sala, também os que estão nos acompanhando no Facebook. Manu, Roseto, em breve, nossa prefeita e nosso vice-prefeito aqui em Porto Alegre. Feliz de ver tantos amigos aqui, mas cedo e cumprimentei o pessoal, a Lila, o Ian, a Conceição, a Margarete. Eu não vou falar todo mundo porque muita gente, são muitos amigos, são grandes parceiros de luta e que estão aí, como o Fábio falou, na Aldir Blanc e em outros movimentos. E eu acho que é muito importante isso que o Pedro trouxe, mas que todos aqui estão falando, né? A gente tem que pensar a perspectiva da cultura através do que ela pressupõe no Sistema Nacional de Cultura, que são três dimensões. A simbólica, que a gente tem que pensar a cultura também como um modo de vida, a cultura como um modo de nós nos entendermos quanto cidadãos da cidade. Então, a gente tem que pensar desse ponto de vista simbólico, da produção simbólica da cidade e dessa produção que nos faz refletir sobre a nossa relação com a cidade, sobre a nossa relação com os outros. E também tem o ponto de vista da dimensão econômica, que como muitos aqui falaram muito bem, a economia vai estar realmente muito complicada e a gente vai ter que usar um esforço gigante de transversalidade das políticas para recuperar a economia. E a cultura, ela também tem a questão cidadã, também tem a questão da inclusão, mas também tem a questão do acesso à segurança. A cidade de Medellín, que era a mais perigosa na década de 80 e 90, hoje, na verdade, é uma das cidades que mais recebe turistas da Colômbia, porque eles fizeram o quê? Meio de transporte, mobilidade urbana e cultura, muita cultura. Então, assim, a gente precisa que a cultura, ela tenha essa transversalidade e essa centralidade na transformação da cidade que a gente quer, que a gente espera aqui, na compreensão dos espaços da cidade, quanto espaços culturais. Não digo só espaços fechados, eu digo uma praça, um parque, isso também é um espaço cultural. E essa ótica de que a cultura de Porto Alegre já teve um patamar que não era só como é hoje, né? A gente teve um patamar da política estar na centralidade do debate, mas também a política cultural da cidade, ela era totalmente participativa. E hoje a gente não tem isso, né? O Marquesan é o anti-participação popular, acabou com os conselhos, acabou com os fundos geridos por conselhos, né? E assim por diante. Então, eu tenho certeza que essa chapa majoritária vai levar, sim, essas propostas adiante eu como pré-candidato à vereadora aqui em Porto Alegre também quero estar junto nesse debate e nessa luta para que a gente retome Porto Alegre, para que Porto Alegre volte a ser dos porto-alegrenses de todas e de todos, não de uma parte só da cidade, mas é para todas e todos e é por isso que a gente tem que lutar e a cultura é o processo transformador de qualquer cidade, de qualquer espaço geográfico. Valeu, Moreno. É o nosso companheiro Felisberto. Felisberto está aí, Felisberto? Está nos escutando, querido? Felisberto? Felisberto está aí? Então, vamos passar. Se Felisberto não está, vamos passar para o Marco, ou o Antu? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. É o Marco. Marco. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui. Eu falo pela Associação de Artesãos do Rio Grande do Sul e pelo Ponto de Cultura e Profissão Artesão. Hoje, exatamente no dia de hoje, nós estamos completando 120 dias sem nenhuma atividade de comercialização de artesanato nas ruas de Porto Alegre. Nenhuma. Todas encerradas. Fazem 120 dias. Nossos colegas estão com a esperança na Lei Aldir Blanc que possa suavizar a situação que nós estamos passando. Mas essa parte, a Federação dos Artesãos do Rio Grande do Sul está tratando através da região, que também está aí na região, na reunião, e através da Setorial do Artesanato na Secretaria da Cultura. O que eu quero falar aqui é sobre a futura normalidade que nós vamos encontrar quando a Manuela e o Rosseto estiverem governando o município. uma herança certa que nós vamos ter nessa futura normalidade é a crise financeira. A nossa retomada como artesãos das ruas de Porto Alegre, das feiras, dos espaços públicos, de lojas coletivas, vai ser feita dentro de uma crise financeira violenta, que é evidente, que vem pela frente. E a outra herança é uma política pública de uso de espaços públicos que está caótica. Está sendo muito mal executada em Porto Alegre. E é sobre isso que eu gostaria de falar. No WhatsApp, no grupo de WhatsApp Manu Artesãos, eu coloquei uma pergunta que cidade que nós artesãos e artesãs queremos para exercer nossa profissão. Atualmente, só uma secretaria cuida dos artesãos de Porto Alegre, que é a antiga ESMIC, mudou de nome agora, mas era ESMIC. Vocês imaginem que a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, eu não sou nem industrial, nem comerciante, eu sou um artesão. Então, não tem vocação nenhuma para cuidar disso. O que ela faz mesmo é cuidar do espaço público. E o desafio que eu vejo para a Manuela e para você e para nós todos como militante, eu sou pré-candidato a vereador também pelo PCdoB, é criar um programa que nos coloque essa retomada possível, enfrentando esse problema dos espaços públicos que certamente vai ter e a crise financeira. O programa não pode ficar restrito a uma secretaria. Nós precisamos da Secretaria de Cultura que trabalhe também com editais para artesanato, com a descentralização da cultura que leve artesãos a trabalharem, aí entra já a Secretaria de Educação, a trabalharem em escolas, levando técnicas artesanais para escolas. E nós precisamos, dentro desse programa de artesanato para Porto Alegre, a Secretaria de Turismo também, que ela envolva... Tempo... Já vou terminar. Que ela envolva na divulgação de Porto Alegre as nossas feiras e o nosso trabalho artesanal. Era isso. Obrigado, Marco. Vamos reorganizar o nosso encontro, não é, Marco? Oi? Vamos reorganizar o nosso encontro com os artesãos. A gente já está tratando disso no nosso grupo. Obrigado, Marco. Então, chamo o nosso companheiro Felisberto, que tinha caído naquela hora. Pode falar, Felisberto. Bom, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, querido. Sim. Boa noite a todas e todas. Saudar o Roseto, o Manoela, tu, Letícia, o Vitor, o Fábio, todos os guerreiros e guerreiras da cultura. Essa temática da cultura está muito próxima de mim, porque me lembro que a cultura era junto com a educação, em 2002, nós criamos a temática da cultura, e que foi ali na Andradas, uma plenária na Rua dos Andrados ali, e nós criamos a temática da cultura, que era só cultura, e hoje é cultura e juventude. e a minha ligação muito também com a cultura, porque eu fui um defensor da terreira da tribo, e aqui quero fazer minha homenagem à terreira, grande terreira, e também fui vice-presidente da Associação dos Amigos da Usina do Gazão. Então, a cultura tem um papel fundamental nessa cidade, a descentralização da cultura é fundamental, potencializar a cultura dos bairros, as oficinas de artesanato que estão demandadas no Caderno, desde 2006, nós demandamos através da temática de desenvolvimento econômico, tributação e turismo, a oficina de artesanato nas 17 regiões do orçamento participativo, potencializar a descoberta do artesanato regional. Isso é, os centros culturais, o abandono dos teatros, o Túlio Piva, a Renascença, o Centro Municipal de Cultura, completamente sucateado, o desprezo que esses governos e foi colocado por uma companheira que não é só do governo marquesã, foi acentuado no governo do marquesã a privatização do Estado por dentro da estrutura administrativa, esse é um fato que a Manuela e o Roseto vão ter que prestar muito atenção, o desmonte da estrutura administrativa, o desmonte de secretarias, o desmonte da Secretaria da Cultura, os conselhos sendo desprezado, os fundos acabados, então, nós vamos encontrar uma prefeitura com muita dificuldade e vai ter que ser um processo de reconstrução coletiva. A gente vê isso na Secretaria Municipal de Planejamento, a gente vê isso na Secretaria da Cultura, o companheiro falou da SMIC ali, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que não há qualquer relação com a temática nem com o Conselho, então, é um abandono total da cidade, então, nós vamos ter, vamos ter, todos nós, uma tarefa muito difícil, potencializar os pontos de cultura dos bairros, nós temos uma potencialidade regional, a memória dos bairros, que era um grande livro feito na administração da Margarete, depois do Vitor, o Adrualdo Barbosa, que era um guerreiro na descentralização da cultura, então, é um momento de reconstrução, então, assim, é muito bom estar aqui e poder contribuir e resgatar a memória da cidade que já foi referência em participação e em políticas públicas. Era isso, até para propiciar melhor debate com os outros. Obrigado. Eu estou vendo que a Sofia está aí. É a Mari e o Fábio. Isso, não sei se... Oi, está me vindo? É, se a Sofia vai falar antes da Mari. Letícia, eu só preciso falar antes das 19h30, mil perdões, não quero me atravessar agora, é só um olá, mas depois. então. Então, tá, então é a Mari. Sofia, eu estou aqui te representando, então agora é a minha fala, então passo para ti, por favor. Então, Manuela, obrigada, Mari, depois então tu entra, porque tu não só me representas, tu és uma grande atuadora cultural e não faria uma parte ínfima do que estamos conseguindo, tentando fazer, se não tivesse a parceria da Mari Martinez. Manu, Rosseto, Letícia, cumprimento vocês com, assim, com muita alegria, acabei de sair de uma live lá de Itacoara dizendo se a cultura conseguiu, por que a educação não vai conseguir votar o Fundeb? Então, primeiro dizer que o nosso orgulho, né, da classe cultural, da mobilização da cultura no Brasil inteiro, por arrancar essa lei com esse nome Aldir Blanc, né, e por sacudir estados e municípios fazendo isso, né, e abrir essa janela enorme de oportunidades, de um protagonismo da cultura, nesse momento, nos estados e municípios, exigindo democracia, transparência, exigindo que todos possam participar e que de maneira equitativa, de maneira justa, esse recurso chegue aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Dizer que Porto Alegre merece, merece muito que Manuela e Rosseto assumam essa cidade, porque a nossa cidade perdeu demais na área da cultura, perdeu em todas as dimensões, mas a cultura, fazer o que fizeram com o Fundo ProArte, com a descentralização, com tudo que vocês já devem ter conversado aqui, Margarete Moraes, te abraço com muito carinho, que és parte desta construção, o Vitor Ortiz também, dizer que, primeira fala, muito importante, como a classe artística desta cidade, Manu e Rosseto, é que nós vamos fazer junto com eles e com elas, que são organizados, que são guerreiros, que são lutadores. O Luciano Fernandes, presidente do Conselho Municipal de Cultura, te abraço, o Satédi, dizendo isso, contando, dando voz, dando vez, espaço, para esse povo produzir juntos, junto com o governo, nós vamos inovar na cultura, nós vamos construir saídas, precisando deles, da voz deles, eu tenho certeza que vai se priorizar orçamento, que vai se articular grandes ações para retomar uma cidade que de verdade valoriza e respeita a cultura. Então, eu só quero sublinhar isso, vamos retomar o protagonismo da classe cultural, dos pontos de cultura, dos fazedores e das fazedoras de cultura em Porto Alegre. com isso, com essa parceria, a gente vai fazer chover para cima. Então, contem comigo para essa tarefa desde já, para a gente ganhar essa cidade para a cultura com Manuela e com o Rosseto, está bem? E é uma honra, como eu escrevi, ombriar a luta com vocês. Viu, Fábio? Então, aprendemos sempre e fazemos grandes coisas. Valeu, Sofia. Querida, Manu, dá-lhe, Sofia. você caiu. Mari, você está por aí, Mari? Eu estou vendo a Mari aqui. Oi, gente. Está bem na minha frente aqui na tela. Isso. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Sofia. Cumprimento aí Manu e Rosseto. Que alegria, né? Poder estar nesse momento tão difícil fazendo a discussão e sabendo que tem pessoas tão capacitadas que vão nos representar nesse desafio, né? Que é trazer de novo a Porto Alegre da participação popular, a Porto Alegre da cultura, né? Então, é importante lembrar que desde a saída da administração popular, a cidade vem fazendo um movimento inverso à importância que o setor tem no mundo, né? Tanto pelo potencial simbólico do direito à alegria, do pertencimento, da consciência da consciência da construção de consciência crítica, né? Tão importante nesses tempos da financiarização da vida e do crescimento do neofascismo, tanto pelo potencial econômico, né? Da geração de emprego e renda, ainda mais nesses tempos de crise das indústrias tradicionais, né? No Brasil são mais de 5 milhões de trabalhadoras e trabalhadores e no Estado estima-se que a cultura gere mais empregos que a indústria calçadista, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, todos esses anos, né? Desde a saída da Frente Popular foram cortes de recursos, abandono, terceirização dos espaços públicos, sucateamento da participação popular, culminando agora que a gente chega nessa crise humanitária, né? De 2020 sem nenhuma política pública para o setor, né? São anos com os recursos do Fundo ProArte represados, né? A Sofia, como vereadora, por exemplo, junto, né? Com os trabalhadores, trabalhadoras da cultura, com o SATED, com o pessoal do Teatro da Música e da Dança, criou um edital na Câmara de Vereadores, o edital do Teatro Glênio Pérez, que provavelmente invista mais na cultura que a própria Secretaria Municipal, né? Então, também é uma questão de vontade política, né? De priorizar. E agora, então, a gente vai chegar, né? Nessa vitória da Lei Aldir Blanc, uma legislação aí que tem o DNA das trabalhadoras e trabalhadoras da cultura, que Porto Alegre, na final da gestão desastrosa do Marquesan, vai receber nove milhões, né? Para o setor cultural. E até agora não vimos uma iniciativa de diálogo com o setor, de escuta do setor, de chamar as pessoas para conversar, acabaram de lançar através de uma live, né? Um edital, enfim, demorou quatro anos praticamente, né? Para tomarem alguma providência e agora a gente quer muito ter participação popular nesses nove milhões, que é fruto, né? Enfim, temos lutadoras aí como a Maria do Rosário, como a Benedita, que ouviram o setor cultural, fizeram a luta pela Aldir Blanc, e agora esses recursos vão chegar, e a gente precisa estar muito mobilizados para eles serem distribuídos, distribuídos com uma ótica de reparação também, né? Uma ótica de recortes, né? De gênero, recortes étnico-raciais tão importantes, né? De inclusão social, e lembrar que na Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, que a Sofia é presidenta, né? Por reivindicação e muita luta aí da sociedade civil e também por falta de escuta do governo do Estado, nós vamos criar um GT, né? Um grupo técnico para acompanhar a lei Aldir Blanc, e acredito que temos que nos organizar e reivindicar também em Porto Alegre, um comitê gestor com a participação da sociedade civil. E lutar muito, né? Lutar muito, enfim, para tirar esse governo neoliberal e contra a cultura do poder e voltar a sermos aí a Porto Alegre da diversidade cultural, do orçamento participativo e do fórum social. Tamo junto. Obrigada aí, gente. Valeu, Mari. Agora, eu acho que a Letícia caiu, a gente está esperando a Letícia voltar, mas é o Josué, eu acho. Trugger, é isso? Deixa eu só ver aqui. Oi? Josué, isso aí. Alô? Tá... Eu não estou... Eu não estou me interviando aqui. Estamos te ouvindo e te vendo. É contigo. Ah, tranquilo. Então tá. Bom, gente, primeiro agradecer aí o convite e esse momento aí de conversa aí com o pessoal, tá? Essas grandes lutadores e lutadores da cultura aí que estão tentando trazer novamente o protagonismo dessa cidade, que foi uma referência mundial, né? Também pela questão da cultura e também pela participação popular. Né? Dessa forma, a gente tem que enxergar e aí eu... Eu, evidentemente, pelo pouco tempo que tenho, né? Eu gostaria de colocar basicamente dois pontos que eu acho fundamentais para a Manu e para o Rosseto pensar os nossos pontos de partida sobre os quais a gente pode pensar essa questão de um plano cultural inclusivo e popular, né? O primeiro ponto que eu acho que é muito importante ele é o... a noção de que a cultura ela é local e global. Então, a gente usa o termo local. Glocal, o que quer dizer? A gente tem que fazer a nossa identidade local e, ao mesmo tempo, isso aí tem que estar sintonizado com o que acontece no mundo. Hoje, nós vivemos uma crise do sistema capitalista. Então, o desafio hoje de criar cultura é não só gerar, através da economia criativa, recursos e distribuição de renda, mas, mais do que isso, também ressignificar o valor da vida. Quem é que defende a vida hoje? Então, a esquerda tem que assumir esse papel de estar presente no sentido de criar fatos culturais, pontos culturais nas 17 áreas do orçamento participativo, de formas que isso aí possa fazer com que se possa criar novamente uma outra cultura entre os habitantes de Porto Alegre. Esse é um ponto. Então, pensar essa questão da cultura. E a outra questão que me parece fundamental, que eu gostaria de reforçar, mais do que nunca, é a digitalização, é a virtualização do conceito do espaço da cidade. Acho e acredito que a gente tem que avançar na medida que os recursos também são poucos, então, para que haja um controle maior acerca dos recursos e acerca dos processos que vão acontecendo dentro desses locais, dentro da cidade, através de um ambiente virtual onde a Porto Alegre, essa que pulsa, essa que faz a cultura, aparece. Um exemplo disso, por exemplo, criar fatos em vilas, em bairros, e isso tudo ser transmitido online dentro de uma plataforma que é uma plataforma da Prefeitura de Porto Alegre, criando com isso uma... Só para terminar 30 segundos, tá? Criando com isso um ambiente virtual onde isso possa ser acessado por qualquer habitante de Porto Alegre que possa ter esse acesso. Isso é muito importante, as duas coisas, então, a gente juntar esse processo que pode vir a acontecer a nível local e transmitir isso virtualmente através do ambiente onde a cidade de Porto Alegre coloca toda a sua riqueza e toda a sua luta em prol de uma cidade mais popular e mais participativa. Só isso que eu queria falar. Muito obrigado, tá? Bacana, Josué. Super. Agora é o Nelson. Nelson, tá por aí, Nelson? Tô aqui. Contigo, meu companheiro. Tudo bem, Tchê? Aí tamo, firme e forte. Boa noite, Manu. Boa noite, Miguel. Não sou. Miguel, tá frio, sim, viu? Mas esses encontros aqui, mesmo que virtuais, nos aquecem. Nos aquecem. Primeiro lugar, eu quero dizer aqui que, sem dúvida, nós temos que admirar a coerência dessa gente na cultura, porque são coerentes com o seu chefe de governo, com o governador, com o presidente, porque carrega a marca do cinismo e da hipocresia sem nenhum tipo de vergonha. Eles são impressionantes. E, mesmo assim, me faz lembrar o que eu disse há muito tempo atrás, que o povo faz arte e cultura ao longo da história, independente do Estado. Às vezes, com a ajuda do Estado, mas sempre contra o Estado, porque esse Estado que está aí é racista, machista, homofóbico, xenófobo, e o povo continua fazendo cultura. Continua fazendo em toda parte. E aí, eu quero objetivar em dois pontos a minha fala para não perder tempo, repetindo outras coisas. Primeiro, nós temos que ter como eixo central da nossa campanha, do nosso programa de governo, do nosso governo, sem a cultura e as políticas públicas de cultura. As políticas públicas de cultura garantem o sagrado direito ao prazer que todo ser humano tem, além das outras questões que trabalham, comem, etc. Mas isso tem que estar no eixo central, tem que fazer parte do coração da nossa campanha e do nosso governo. E eu acho que outra coisa que dentro do nosso programa de governo, dentro específico para a cultura, e com isso encerro para não ser repetitivo, tem que estar a descentralização das ações e dos recursos das políticas culturais. Nós precisamos inundar essa cidade de oficinas, de bibliotecas, de ações culturais, com toda essa turma, de todas as partes, de todos os bairros, de todas as vilas, porque aí você oferece outra coisa no menudo que é oferecido hoje, que hoje só é oferecido o templo, miséria e violência. Se a gente nesse menu coloca bibliotecas populares, coloca ações culturais, seja oficinas, seja apresentações, seja o que for nesse nosso mundo, a gente consegue enfrentar essa situação que estamos vivendo numa outra dimensão. Então, eu deixo o meu abraço para vocês, estamos na luta e que venha o seguinte, seguimos, né? Valeu, Nelson. Agora, seguimos. Jean Dade, do Rick Rock. Seguimos, Nelson. Jean? Olá, tudo bem? Estão escutando? Sim. Sim, Jean. Boa noite, Manu, boa noite, Rosseto, boa noite, amigos de luta aí da área cultural. Meu nome é Jean, eu sou presidente da Alvo Associação Cultural, talvez a mais antiga associação de hip hop em atividade hoje. Manu e Rosseto, eu queria comentar com vocês sobre o resultado efetivo das políticas públicas na área da cultura, especialmente para quem mora na periferia, assim como eu, que sou morador aqui do Rubem Berta e que sou um dos fundadores de uma instituição que tem uma relevância na área da cultura de periferia muito importante para a nossa cidade. Então, eu quero dizer para vocês que a Alvo, por exemplo, ela tem uma biblioteca comunitária, ela tem uma rádio comunitária, a gente, atualmente, a gente está desenvolvendo um projeto chamado Hip Hop Alimentação, a gente já doou mais de 20 toneladas de alimentos aqui para a nossa região, a região do Rubem Berta, da Zona Norte, é uma parceria que a gente tem com várias instituições, inclusive de hip hop, a gente é criador da feira de hip hop de Porto Alegre, ali da esquina democrática, a gente é um ponto de cultura desde 2010, reconhecido desde 2010, a partir de 2012, a gente ganhou um edital da Secretaria do Estado da Cultura, a gente foi premiado por um projeto chamado MCs para a Paz, que é multiplicadores de cidadania para a paz, que trabalha a cultura e hip hop dentro das cadeias, um projeto com 100% de recuperação dos apenados. A gente é o criador do festival Rap na Rua, que é um festival que existe há sete anos e mais de 300 grupos de hip hop já se apresentaram nesse festival comunitário, que já circulou por quase todas as vilas de Porto Alegre e mais de 12 cidades no Rio Grande do Sul. A gente é o que é e existe por causa das políticas culturais. E eu digo assim, Manuela e Rosseto, a gente, lá em 2007, a gente ganhou o prêmio do Fundo ProArte. E esse prêmio do Fundo ProArte, a gente lançou um disco que fez toda a diferença para a nossa associação, que foi formada em 2005. Depois de lá, a gente conseguiu vários outros editais e vários outros financiamentos que conseguiram dar uma outra dimensão, além de estruturar a associação, a gente conseguiu potencializar muitas iniciativas e enormes iniciativas nos lugares que normalmente a política pública não chega. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, a importância dos mecanismos de financiamento, dos editais voltados à periferia, voltados à produção da periferia, voltados aos espaços da periferia, porque quando a gente fala em política cultural, eu vejo meus colegas aqui defendendo os teatros, defendendo os equipamentos públicos, já consolidados, vamos dizer assim, mas existem outros espaços que, como diz o Marquesan, dos invisíveis, né? Então, a necessidade de a gente fortalecer a cultura de periferia para gerar oportunidade aos grupos invisíveis, além disso, a gente trabalha a autoestima, gera renda, desenvolvimento econômico e social, não há como desenvolver uma sociedade de paz, com cultura de paz, sem que a política de segurança, a política de educação e de cultura não estejam juntas e atreladas, não há como pensar em uma Porto Alegre com paz se a cultura não for central dentro do desenvolvimento econômico, social, junto com a educação e junto com as políticas de segurança. então, Manuela e Rosseto, é fundamental que a cultura não esteja mais na periferia do debate político, é fundamental que a cultura esteja no centro do debate político porque não dá mais, independente, a gente já participou, já viu os erros que a esquerda cometeu quando estava no governo federal, não colocando a cultura no centro do debate, então, a gente precisa fazer, renovar essa nossa luta colocando a cultura no centro do debate e aqui eu quero dar um recado para os meus colegas do setor cultural, a gente fala, a gente está aqui falando, debatendo sobre a eleição de prefeito, mas para transformar as políticas públicas em políticas de Estado é necessário que tenha vereadores comprometidos com o setor cultural, então, não adianta a gente ficar aqui debatendo, falando que tem que ter, que tem que ter, que tem que ter, sendo que pode ser que a gente consiga eleger a Manuela, com certeza vamos lutar para isso, mas, depois de quatro anos, a gente vai ficar refém de um outro candidato, com outra proposta de governo? Não, então, a gente precisa, pessoal, ter vereadores comprometidos com o setor cultural e para isso tem vários aqui que já se, já falaram que são candidatos, que são pessoas comprometidas, pessoas sérias e é fundamental que nós estejamos unidos, pessoal, unidos para eleger uma bancada de vereadores comprometidas com o setor cultural. Então, é isso a minha contribuição, obrigado pelo espaço, um grande abraço. Valeu, Jean. Gratidão, Jean. Vou chamar, então, a Jaque Custódio. Oi, boa noite a todos e a todas, especialmente Miguel e a Maru. Vou eu aqui falar, vou, junto com o que o Joel já falou, que é a questão do patrimônio. A gente já foi, como a própria Marga já falou, a gente já foi vitrine, especialmente na questão do patrimônio. A gente deve a ela, a Margarete e a Sofia, uma lei dos inventários que era muito boa e que foi completamente destruída agora na gestão do Marquesan e sendo colocada uma outra que realmente coloca, flexibiliza de tal forma que coloca em risco o patrimônio edificado de Porto Alegre. Então, a partir disso, a gente vê que quando se fala, por exemplo, com o secretário da cultura e se fala patrimônio, ele diz, ah, patrimônio é um problema. Então, na verdade, patrimônio é mais do que um problema, patrimônio é uma solução. Então, o que eu acho que a gente tem que ver patrimônio é a partir de uma outra perspectiva. O patrimônio, ele tem que ser visto a partir da perspectiva material e imaterial, mas também como parte da cidade. O patrimônio, ele faz parte, inclusive, do plano diretor. Então, é nessa perspectiva que ele tem que ser visto, tem que ser trabalhado assim, porque, além de tudo, a gente está falando de paisagem, e aí eu acho que depois o Ferretti deve falar alguma coisa sobre o Casmauá, que é uma interferência na paisagem, então, a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de patrimônio arqueológico, a gente está falando em patrimônio ambiental. Então, nesse sentido, eu acho que é uma outra visão que se tem que ver de patrimônio cultural. Em relação aos fundos, se falou aqui de que nós tínhamos, temos três fundos, na verdade, nós tínhamos quatro, a gente perdeu o Fumbo, também numa manobra do governo Marquesan, e que era um princípio de uma política pública voltada para o patrimônio edificado, porque ele possibilitava os proprietários particulares usarem esse investimento para manterem seus bens, seus prédios. Isso a gente já não tem mais. Também, no mesmo sentido, a falta de servidores na EPAQ faz parte também de uma destruição, porque essa nova lei, ela coloca prazos que são impossíveis de cumprir com dois ou três servidores especializados nesse assunto. Então, a coisa da destruição, e claro, patrimônio, a gente está falando de algo que vai absolutamente contra especulação imobiliária. Então, é complicado, como diz o nosso secretário, é um problema nesse sentido, porque é uma briga que a gente encontra. Então, isso, o que a gente tem feito agora é ir correndo para o Ministério Público e para a Justiça para tentar fazer pontos editais do Fundo ProArte, sejam os de lei, que são dois por ano, fazer que esses recursos cheguem aos fundos que não estão chegando. Então, a gente está com essas representações do Ministério, tentando que as contra-utilizações não sejam bem sucedidas. Estamos também lá na Justiça Estadual, conseguimos pelo menos já com a questão do Capitólio. Então, assim, a gente está usando o Ministério Público e o Judiciário para tentar não desmontar totalmente isso que a gente tem em relação ao nosso patrimônio, aos nossos equipamentos culturais, enfim. Então, isso, eu já escrevi um textinho, passei para a Rosane, eu acho que ela já deve ter passado para vocês também. Agradeço muito poder ter participado e estamos juntos. Obrigada, Jaque, por tudo. Então, eu vou só avisar o pessoal quando faltar um minuto, tá? Que eu estou avisando quando fecha os três e a gente está correndo contra o trem. Agora é o Marcelo Restore. Está por aí, Marcelo? Oi. Está todo mundo meu. Boa noite a todas e todos. Manu, Rosseto. Eu queria falar, não acho que estamos em um encontro de comunistas, falar menos da economia, da cultura e mais do simbólico, do valor simbólico da cultura, porque ninguém aqui falou muito do momento que a gente vive da pandemia, porque o desmonte da cultura vem anterior à própria pandemia. O desmonte já vem há muito tempo. Só que esse desmonte da cultura não é um desmonte da cultura, ele é um desmonte da cidadania, porque quando a cultura não é tratada como centro de governo, como desenvolvimento humano, ela começa a empobrecer essa população. Tanto que a gente só consegue lembrar de um paraíso perdido, de uma Porto Alegre que já acreditou ter uma alma mais interessante, que já quis ir para o mundo e teve vontade de ir para o mundo mostrar a sua cultura e poder dialogar com outra cultura. Porque hoje, há muito tempo, a gente perdeu todos esses valores, a gente perdeu a alma Porto Alegrense, a gente perdeu o que a gente acredita. Por quê? Porque a gente desmontou a cultura da cidade, a gente desmontou o lugar dessa diversidade da cultura, nós invisibilizamos muita gente. e aí todo mundo está reclamando porque ninguém mais está visível nessa cidade, mas não é só a cultura. O cidadão de Porto Alegre se tornou invisível para a sua própria cidade. Por isso, a importância quando a gente fala dos fundos, porque, infelizmente, vivemos numa hegemonia capitalista e precisa... Um minuto. Obrigado. Para reformular os fundos, mas não só os fundos, não existe espaço adequado nas periferias para fazer toda essa circulação e essa produção da periferia poder circular por toda a cidade. A cidade precisa ser reconstruída, porque, quando não há cultura, o que avança é a barbárie, e é o que a gente está vendo por aí. Espero muito que Manu e Rosseto mudem essa nossa realidade e a gente volte a ser humano e um sentido mais de comunidade na cidade. Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Então, agora é a Neuza. Neuza, está por aí, Neuza? Deixa eu ver quem é depois. Neuza Rocha. Não, então, vou pular, vou deixar ela para depois. Eu tenho como acerto, é isso? Oi. Oi. Entrou a Neuza. Oi. Oi, Neuza. Oi, estava com o microfone desligado, não vi. Boa noite, Manuela, Rosseto. Eu estou aqui representando o movimento coletivo, estava conversando com o Giovanni, nós estamos com uma candidatura coletiva também, do protagonismo bem dos jovens, mas temos várias pessoas que não só em termos biológicos de idade, mas de vontade de estar com os jovens também para construir isso, não para dizer para eles o que eles têm que fazer, mas para a gente trabalhar e construir junto essa reeducação que a gente vai ter que ter depois dessa pandemia. Porque nós precisamos nos reeducar. Não é mais a mesma terra, não é mais a mesma humanidade, somos outros, apesar de não sabermos, porque estamos num momento de transição e não conseguimos nos distanciar de nós mesmos. então é um outro momento, é uma outra situação. Acredito sim que o nosso grupo quer construir isso junto e venho aqui como representante para dizer isso. Eu sou professora de teatro e trabalho há muito tempo na rede municipal e quero abrir um parêntese para dizer que a educação tem que funcionar junto com a cultura. É essencial, porque tem os bens culturais, mas precisamos que exista uma conexão. E neste governo marquesã havia uma função que ele desmantelou, que era o coordenador cultural. Eu atuei bastante como coordenadora cultural. E sei a sede que nossos jovens e crianças têm de ser protagonistas da cultura, não só de consumir cultura, mas de fazer cultura, de fazer arte, de dançar, cantar, fazer teatro. Enfim, as várias... perspectivas que a gente tem. Mas, basicamente, dizer que o nosso grupo quer ajudar a construir essa nova Porto Alegre junto com vocês. E que nós precisamos ter a educação bem juntinho da cultura para que isso possa acontecer. Tá? Boa noite. Obrigada. Obrigado. Como acerto? E aí, como acerto? Está frio aí no extremo sul? Muito frio. Caiu uma majeada muito grande essa noite passada e vai formar outra hoje. Um abraço a cada um, Manu, Miguel. Quero cumprimentar aqui a Letícia, o Marcelo. Cumprimento todos que representam aí as organizações e o Conselho Municipal da Cultura. Cumprimentar o Vitor e a Margarete que trazem a nossa história das gestões da cultura. E a Margarete não foi só uma grande secretária da cultura, foi a primeira mulher presidenta da Câmara e a primeira mulher que assumiu a prefeitura de Porto Alegre. E agora nós queremos ter uma mulher, a primeira mulher eleita prefeita de Porto Alegre que é a Manuela. Junto com o Miguel, a dupla 2M aí, enfrentando para valer. Eu começo dizendo isso porque vejo a Letícia em toda a minha tela aqui e recapitulando. Bom, neste momento eu estou membro desse nosso campo, sou o único vereador, membro da comissão, da Câmara de Cultura, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Bom, e vocês acompanharam e sabem o enfrentamento que nós tivemos que fazer juntos para poder tentar desbloquear as informações da cultura e mesmo assim não conseguimos. Nós estávamos no dia 15 de fevereiro fazendo debate com a secretaria para poder exigir o calendário de desfile dos blocos na cidade de Porto Alegre. Imagina só, dia 15 de fevereiro. Então, é um total descaso. E eu vou reproduzir para vocês aqui a frase que o líder do governo Mauro Pinheiro hoje disse junto com o Ramiro, vereador do PSDB, quando nós votávamos um projeto hoje que envolvia ter que passar pelo Conselho do Plano Diretor. Nós precisamos acabar de vez com essas ditaduras dos conselhos e dos grupos de participação na cidade de Porto Alegre. É contra isso que nós estamos e precisamos lutar num primeiro momento. É novamente recolocar o direito da participação. Bom, e não precisa dizer aqui que os mais de 150 que hoje trabalhadores da cultura nos dão toda a linha de como fazer a cultura de Porto Alegre. Mas eu queria deixar duas ou três pequenas contribuições aqui. A primeira, há delas que a economia criativa da cultura tem que entrar na nossa agenda do desenvolvimento da cidade também como uma diretriz lá naquele debate do desenvolvimento econômico. Nós temos mais de 50 trabalhadores, 50 mil trabalhadores e trabalhadoras de Porto Alegre hoje que vivem sobre o tema da cultura. O segundo tema é a descentralização da cidade através do seu território. E uma das diretrizes transversais é a cultura. Ela tem que estar em todos os centros e bairros resgatando essa juventude, como falou o companheiro ali lá da Rubem Berta agora. Tem muitos que estão aqui, o Marcelo mesmo, que coordena ali o conselho, veio da formação da descentralização da cultura. Então, nós precisamos ter esse conceito da universalidade e eu concluo aqui dizendo, teria mais algumas questões para dizer o seguinte, que com a anuência de vocês, aí eu vejo a Letícia novamente, quero propor amanhã para protocolarmos na Câmara um requerimento para convocar o secretário para ele vir fazer um depoimento. Nós estamos tendo sessões virtuais para poder tratar o tema da aplicação em Porto Alegre da lei Aldir Blanc. E também dizer que aqui com o apoio de vocês e principalmente da Margareche, apresentamos o projeto aqui na Câmara de Porto Alegre que foi bloqueado pela base do Marquesã. Portanto, está correto. Nós precisamos botar o bloco na rua e ter muito mais vereadores e vereadoras ali junto para que nós possamos garantir a governabilidade do governo Manuela Miguel Rosseto. Um grande abraço a cada companheiro, cada camarada que estão aqui lutando por esse tema que é não existe povo sem cultura. E Porto Alegre é da diversidade cultural. Nós precisamos... Ela existe, mas nós precisamos fazer com que o poder público inverta a agenda que está colocada do Estado mínimo. Nós temos que restabelecer e barrar as privatizações. Bom, eu poderia falar um monte dela daqui. A do mercado, nós já conseguimos agora que o Ministério Público comece a barrar a privatização do mercado, assim como as demais que estão aí. Um grande abraço e boa luta. E, com certeza, temos que ampliar. Tem muita gente que não está aqui ainda do setor cultural para vir para essa nossa frente aí, Manuela e Miguel. Um grande abraço. É agora o Rafael. Rafael, só dizer que a gente como encaminhamento onde saiu do conselho, hoje eu entrei em contato lá com o Comacieto e a gente está marcando a audiência pública de Porto Alegre, não é, Comacieto? Rafael. Legal. Só respeitar os três minutos, gente, para todo mundo falar, por favor. Valeu. Rafa. Está legal. Boa noite aí, Manu, boa noite, Rosseto, todos os colegas aí. O microfone, Rafa. Rafa, fechou o microfone, Rafa. Está ok. Abriu agora. Não, é muito bom ver vocês todos aqui trazendo grandes contribuições, porque é exatamente isso que a gente precisa, a gente vai precisar de um grande mutirão da cultura, porque a gente está vendo esse desmonte dos espaços culturais, dos pontos de cultura, a gente está vendo todo dia sendo sucateados, e a gente vai precisar envolver, fazer um abraço, assim como aquele abraço fantástico que foi feito na Cinemateca Capitória, a última oportunidade que a gente se encontrou ao vivo, muitos dos que estão aqui. Aquilo foi muito comovente, porque aquilo é simbólico e dá visibilidade para toda a cidade sobre a importância do espaço cultural. Esse é um grande desafio que a gente tem, porque, como a gente vive uma guerra cultural, a gente vai precisar, além desse abraço, a gente vai precisar trabalhar no sentido de uma pacificação cultural. A gente tem que resgatar a importância do trabalhador de cultura para Porto Alegre. Eu estava acompanhando na live que foi anunciado o fundo emergencial da prefeitura agora, a quantidade de pessoas que fazem os comentários do tipo assim, para que dar dinheiro para a cultura, para esses artistas, aquela mentalidade do artista é tudo vagabundo. A gente vai precisar, agora, desde já, nessa campanha, reposicionar a importância da cultura no papel do ser humano, na centralidade do que é o ser humano. Então, é muito importante a gente começar, desde já, na campanha, mostrar o porquê a cultura é importante. E, dito isso, eu quero também dizer da importância do CAIS do Porto, que eu quero fazer da minha campanha agora, como pré-candidato. E candidato, eu quero falar muito da questão do CAIS, porque ele é a nossa vitrine, é a porta de entrada de Porto Alegre, e ele simplesmente está fechado há mais de 20 anos, ele era um espaço cultural muito importante, abrigou o Bienal do Mercosul, abrigou a Feira do Livro, abrigou o Fórum Mundial, o Fórum Social. Eu me lembro, eu sou trabalhador também do audiovisual, eu filmei lá no Armazém A7, que agora vai servir de uma gambiarra, a Contrato Alckton, que vai ser feita, vai ser inaugurado o projeto Embarcadeiro, que é uma gambiarra. O Estado rompeu o contrato e deram um jeito lá e vão inaugurar um projeto no CAIS, assim como se nada. Ele é um laboratório do que pode ser feito, entendeu? Então, a gente tem que retomar a importância do CAIS do Porto nessa discussão como um espaço cultural muito relevante. O CAIS do Porto, o gasômetro que está sendo reformado agora, vai ser reinaugurado e vão querer contratualizar. A gente tem que fazer a denúncia desse formato de contratualização que não dá certo. A maior prova é o CAIS do Porto. Essa contratualização que fizeram ali, a gente está há 10 anos sem ter acesso ao CAIS do Porto. Então, acho que eu gostaria de pedir a todos os colegas aqui nessa campanha que a gente tente entrar no CAIS do Porto novamente, agora para mostrar que ele pode servir como um centro de cultura para toda a cidade, onde toda a cidade pode se encontrar lá no CAIS do Porto. Essa aí é uma boa campanha para todos aí, colegas, e no resgate da cultura, da centralidade da cultura, no futuro da saúde, no futuro da segurança, no futuro da educação. Muito reclamo quando a gente fala de cultura que a gente não fala de educação e das outras coisas, mas é porque a transversalidade é muito importante. E só mais uma coisinha, para a gente poder chegar e fazer esse cruzamento entre periferia e centro, vai ser muito importante a gente trabalhar na resistência da ProSempa agora, que vai ser rifada, eles estão querendo rifar, privatizar o trabalho da tecnologia da informação no Porto Alegre, e a ProSempa tem um papel muito importante em fazer a internet chegar na periferia, em poder criar aplicativos onde a cultura pode usar, a saúde pode usar, o transporte pode usar. Então, a gente tem que trabalhar na defesa da ProSempa também, para a cultura, como o maior exemplo de que essa transversalidade é fundamental e a cultura faz parte disso. Ok? Boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Agora, nossa querida Maristela Maffei. Maristela, está aí? Libera, ali, estão me ouvindo? Sim, querida. Boa noite, estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Eu estou, Maristela, não usei o restante. Oi, mamãe, uma homenagem a ti, eu estou sentada, viu? Mas seja bem-vinda, essa janela aqui atrás, olha, tu conhece, mas ô Maristela, eu falei brincando. Eu sei, meu amor, eu também, mas tu lembra essa janela, né? É que eu fico passando por vocês aqui, eu vejo vocês com gatinha, Clara, vejo vocês caminhando, eu fico olhando, eu brinquei com o Maristela, ela ficava assim, ó, aí ela ficou magoada. Não fiquei não, Manu, capaz, estou brincando contigo. Olha só, pessoal. E eu estou dando uma fechada para dar uma comida, tá? Para não mastigar. Ah, tá bom, eu estava comendo um cachorro quente agora. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês, primeiro, estou muito feliz de ver a Marga, que foi a melhor secretária, sem dúvida, no nosso município, na área da cultura, tudo que ela representou depois, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nos governos, nos nossos governos federais, né? Ver a Letícia, ver a Tônia, que é da RP4, uma grande companheira que defende a região leste aí bravamente junto com a gente, e ver tantas pessoas queridas como a Jussara, que eu vi também ali hoje à noite, e o Márcio Cabral, o guerreiro aqui do Santilero, te amamos, e o Márcio? Mas queria dizer o seguinte, se, num tempo de epidemia, do Corona-19, com o fascista, com o Bolsonaro, se conseguiu fazer uma lei, ao dia Blanco, significa que nós temos esperança ainda, nós temos muita esperança, porque foi na cultura, que é a última coisa que as pessoas lembram, quando tem crise, a primeira coisa, os sistemas tentaram derrotar, então tem esperança, sim, que a gente agarre com muita força nisso que aconteceu no nosso país, né? Então, salve para todos nós. Mas eu queria falar, assim, do global ao local que eu ouvi, fiquei muito feliz de ouvir essa frase, porque tenho a honra de ter sido vereadora, três mandatos em Porto Alegre, e, Rosseto, ter dado um prêmio para um cara maravilhoso, como o Chico Buarque de Holanda, e ele ter vindo receber. Então, da periferia, a plebeia, com o nosso povo aí, a gente conseguiu, e ele dizia o seguinte, quando recebeu o prêmio lá, com aqueles fascistas, não querendo, porque ele não quis ir na Câmara, o pai dele, que foi meu professor, ele dizia assim, o meu pai recebeu um título no Rio de Janeiro, e foi cassado na ditadura militar, então, nunca mais eu entro numa assembleia, enfim, em qualquer lugar público, mas ele recebeu, e foi lá no Olívio, no fim do governo do Olívio, Rosseto, tu lembra? Foi lá receber, lá no Palácio, tivemos lá uma janta maravilhosa, então, eu tenho orgulho disso, mas também tenho orgulho, de morar na Lomba do Pinheiro, e, junto com o Raul Ponte, foi o primeiro OP de Porto Alegre, que priorizou o Centro Cultural, foi o primeiro Centro Cultural de Porto Alegre, que nós conquistamos, e que esses infelizes, para não dizer outra coisa, nos derrubaram, nos tiraram, está lá fechado, sucateado, podre, onde nós vivíamos, toda que era alma viva da cultura dessa cidade, na luta da descentralização, do exemplo que nós demos para a cidade, e no prefeito maravilhoso que o Raul Ponte foi, e que abraçou, junto com a Marga, essa nossa causa, a gente não pode esquecer dessas coisas. Então, deixar esses exemplos vivos, que nos agarramos nisso, nessas possibilidades, da cultura ser um dos grandes ancoradoros, da nossa esperança, da nossa solidariedade, e da civilidade desse povo, é nisso que nós temos que nos agarrar. Então, veja o tamanho do nosso compromisso, o quanto nós temos, eu sei que é difícil a gente se eleger, não importa, importa o que cada um de nós vai dar, para que aqueles que mais fizerem votos, vão estar lá nos representando. Essa é a minha tesão, de estar imbuída nesse momento. Porque nós não temos mais nada, mais nada para provar, terminando. Nós temos que provar, para nós, porque nós já estivemos lá, nós temos que provar, deixar o exemplo para aqueles que estão vindo, e que nos dão energia na sua juventude, para que a gente continue. Então, ó, um beijão. A gente está muito, vocês sabem disso, muito, muito inteirado, uma sinergia maravilhosa para continuar. Ô, Manu, estou te esperando para te pular essa janela aqui de novo, viu? Um beijo aí para vocês. A Manu veio a primeira vez na minha casa. Antiguidade, né, Miguel? A Manu veio a primeira vez na minha casa, e a porta não abriu, e nós tivemos que pular a janela, viu? Sempre bem-vindos. Um beijo. Obrigada, Maristela, querida. Ian? Está aí, Ian? Olá, boa noite a todos e todas. Já falei bastante na atividade sobre carnaval, né? Então, agora eu queria fazer uma fala um pouco mais geral para colaborar com essa vitoriosa campanha que se inicia, né? E da Manu e Rosseto, que a gente tem muita tarefa, muita tarefa para reconstruir esse município. Eu acho que há uma questão que a gente precisa... Já falei outras vezes, né? Sobre a necessidade de termos uma secretaria ativa, uma prefeitura ativa. Não é ficar uma secretaria parada, né? Um senhor, né? Sentado num canto, ouvido a sua MPB, esperando as coisas acontecerem na cultura da cidade. Como hoje acontece. Não, nós precisamos de uma secretaria que ande, que veja as coisas acontecerem, que pense maneiras de se autossustentar. E tem um ponto importante nisso, é pensar qual é a visão da cultura. Hoje, se você vai fazer uma atividade na rua, botar uma peça na rua, fazer um bloco, uma roda de samba, qualquer coisa que você faz na rua, você não é pautado pela secretaria de cultura. Você é pautado pelo escritório de eventos, que não é da cultura, é da visão de desenvolvimento social, da parte de desenvolvimento da cidade. Quando deveria ser o contrário. Então, a tarefa zero é tirar o escritório da secretaria de desenvolvimento e levar para a cultura. As outras cidades, as outras pastas, que têm que se pautar por uma visão cultural de cidade. Então, esse é um ponto inicial. Nós precisamos... que a cultura seja a base da visão de sociedade, a visão de cidade. E, nesse ponto, que nós temos que pensar, é quando tem um evento da Heineken na Orla, isso é uma cedência de um espaço público, que é de todos. e isso deve reverberar para tanto. Eu quero que a gente possa receber eventos privados, mas que esses eventos privados paguem os banheiros para o carnaval, paguem banheiro químico para o baile da Tuca, garanta os eventos do hip-hop, garanta os outros eventos. Se a gente tem uma Feira do Livro organizada, como se tentou... que se tentou, por exemplo, cobrar milhões pela utilização. Só que, ao mesmo tempo em que a Prefeitura cobrava da realização da Feira do Livro dinheiro para utilizar a praça, eles cortaram todas as exigências de pagar os escritores que iam nas escolas fazer as atividades e criar público leitor. Houve todo um corte de auxílio por pagamento dos autores que iam e faziam toda a formação de um público leitor. Deixaram de construir a rede para fazer uma cobrança de um fazedor. Não há, hoje, uma política de visão cultural, de pensar como é que eu vou formar público, como é que eu vou formar uma cidade feita para a cultura, que é uma grande vocação nossa. Aqui a gente passa... Estávamos com 150, 160 pessoas pensando... E como todos os eventos da cultura, as pessoas estão carentes, as pessoas precisam ter uma ação. Nós estamos querendo estar no dia a dia, trabalhando, queremos ter espaço para isso. A nossa maior dor é não poder atuar, não poder fazer a nossa arte nesse momento de quarentena. Tem que se recriar para isso. Eu, por exemplo, estou há cinco meses sem pegar um instrumento, sem poder tocar, porque não tem como você tocar um surdo dentro de casa. Mas a gente vai ter que pensar alternativas nessa nova reconstrução, a nova cultura de Porto Alegre nesse novo governo, o Manu Rosseto. É isso. Valeu, Iã. Obrigada, Iã. Letícia está na área. O nosso companheiro é o Sandro. Sandro. Sandro Santos. Ele pediu para retirar a fala dele, Letícia. Ah, desculpa. Então, é o Jonas Reis. Jonas. Jonas, está aí, Jonas? Estou aqui. Estão me ouvindo? Sim. Alô, me ouvem? Sim, perfeito. Jonas, tudo certo. Tudo certo, Manu, Rosseto. Nosso futuro governo, falta pouco para nós ocuparmos essa prefeitura com a voz do povo, das trabalhadoras, dos trabalhadores, uma cidade carente de cultura, carente de políticas educacionais, de fato, também. Eu, como professor de música, a gente vê o desastre que tem sido o governo, inclusive escolas que fomentavam o acesso à cultura através da aprendizagem de artes. E isso é fundamental a gente retomar na cidade. Uma cidade que pulsava cultura, uma cidade que produzia de forma descentralizada, a gente precisa ter de volta a descentralização da cultura. eu, quando era jovem, criança, adolescente, eu vivia isso no meu bairro, ali na Ípica. Então, ia na associação de bairro, cursos, a gente assistia espetáculos, isso tem que ser retomado. E não só levar cultura para todos os espaços da cidade, fazer com que esses jovens, essas crianças, possam aprender cultura, seja através do espaço da escola, que nós temos 98 escolas da rede municipal, seja através da criação de uma fundação de artes no município. Nós temos municípios do interior do Rio Grande do Sul que tem conservatórios, tem escolas de arte, a gente tem Montenegro que tem uma história belíssima, que a UERGS foi lá com a Olívia, enfim, todos os lutadores construíram cursos de licenciatura lá dentro, a partir do que era a sua construção histórica. Acho que Porto Alegre tem força para fazer isso, Porto Alegre é carente disso. Nós temos o Ateliê Livre que o governo agora atual está propondo, inclusive, uma contratualização, quer dizer, um projeto das décadas de 60, que, inclusive, o Ribeire Camargo foi o primeiro professor e incentivador do Ateliê Livre. Acho que a gente tem muita coisa para retomar, tem muita coisa para reconstruir na cultura e reconstruir na cultura assim como está sendo feita essa noite, ouvindo os atores, os atores de esquerda, os atores da cidade, do campo progressista, as pessoas que fazem a resistência. Porque desde 2016, a nível nacional, nós estamos na resistência, mas em Porto Alegre há uma resistência desde 2005. Acho que essa resistência tem muita chance de se materializar em políticas públicas de fato a partir do povo, a partir do povo da cultura, de quem produz, de quem realiza, de quem tem conhecimento de que Porto Alegre é essa que a gente precisa resgatar e precisa projetar para o futuro. Acho que vários falaram aqui que precisamos integrar melhor a cultura e o turismo e fazer de Porto Alegre um polo cultural, de discussão, de construção, enfim, circuitos culturais. Acho que tem muito para fazer. Talvez quatro anos sejam poucos anos para reconstruir tanta coisa que foi destruída, foi desmontada, enfim, o nosso fundo, tanta coisa que a gente precisa debater e acho que o espaço vai ser construído, acho que Porto Alegre vai acolher bem essa proposta. Porto Alegre está carente de que ela seja de novo, de fato, Porto Alegre, não seja mais uma cidade que não produz o acesso à cultura. O acesso à cultura é fundamental, porque mesmo nesse tempo em que o poder público não fomenta, para concluir, em que o poder público não fomenta os espaços que deveria fomentar, muita gente produz cultura na resistência, nas periferias. É preciso também trazer isso para o debate. Obrigado. Obrigado, Jonas. Lila. Lila, está aí, Lila? Eu estou. Já estão escutando? Então, vem aqui, querida. Estão escutando? Não. Bastinho. Está bem mais chique para mim. Água. E agora? Ae! Estamos bem. Tirei meu fone de ouvido. Então, gente, uma ótima noite a todas e a todos. Um prazer estar aqui, Manu, Miguel, parceiros aí de luta. Então, eu venho aqui representando uma classe musical, né? Sou musicista. E o Jonas também aqui falou, o Ian também, parceria. Estou representando também a Associação dos Músicos da Cidade Baixa, que é uma associação que vem atuando aí desde 2015, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava anotando alguns pontos, né? Que é justamente coisas que o Jonas falava agora, que a gente precisa resgatar, né? Resgatar aquela Porto Alegre que foi tão efervescente, que teve toda aquela efervescência cultural, né? Que a gente não vê mais, né? Nós já tivemos alguns embates aí, bem pontuais, né? Fechamentos de bares ali na Cidade Baixa, perseguição dos músicos de rua, isso aconteceu, né? A perseguição dos músicos de rua, né? Então, tipo, e todas as festas culturais que acontecem, né? Não existe festa sem música e não existe música sem músicos, né? Então, é uma frente aí que a gente precisa estar olhando para isso nos dos... Anotei aqui também que acho que era a... Não vou recordar o nome, me desculpa, que falava sobre acessibilidade, né? E é uma coisa importante da prefeitura, dos festivais de Porto Alegre que existiam, né? Que não existem mais e de todo festival que acontecer, ter também essa acessibilidade, né? Acessibilidade para quem é surdo, principalmente para quem é cego, falando especificamente de música, né? De, enfim, sem falar em cadeirantes, né? De acesso local ali, né? Eu quero dizer para vocês que nós, enquanto categoria musical, temos uma... Um histórico, né? De sermos uma classe que não é unida. E, enfim, isso é uma realidade. Nós, enquanto associação dos músicos, a gente tenta fazer esse movimento e agora também fazendo esse movimento junto ao sindicato dos músicos, né? Que é uma super representatividade que está fazendo 100 anos agora em 2020. Então é bem importante a gente ter e a Prefeitura de Porto Alegre que a gente vai trabalhar para isso, né? Que tenhamos uma prefeitura com a Manu, com o Rosseto, que é uma prefeitura de esquerda, que é a esquerda que levanta a cultura, né? Não é a direita, a direita não está nem aí. Então, de justamente ter esse olhar para a cultura e isso mesmo, né? A escuta dos agentes culturais que a gente consiga justamente construir juntos, né? E, enquanto música também, o que o Jonas falou também, de oficinas de formação musical, isso é extremamente importante, né? Nas periferias de ter. E outra coisa que a gente tem aqui em Porto Alegre que está jogada as traças, que daqui a pouco a gente vai perder, que é o Geraldo Plack, o estúdio de gravação Geraldo Plack, que fica junto ali ao Teatro Túlio Piva, que está caindo. E ali nos fundos fica esse estúdio, né? Enfim, quero dizer aqui a contribuição da classe musical, então, venho aqui com essa responsa da Associação dos Músicos da Cidade Baixa, falar em nome deles, né? E falar que estamos aí na ativa, unindo junto com o sindicato, enfim, e que a gente espera justamente que a gente retome, né? Essa imperfecência cultural aqui na nossa capital gaúcha. É isso? Obrigada, Lila. E o Ian que apareceu com esse bebê lindo agora aqui na minha frente. O Ian que é com reforço ali agora, é, Manuela? É, eu estava falando quando eu vi uma criança linda aqui. Que bonita. Lila, grande fala, viu? Bonita. Amora. Então, ótima lembrança para o Edalto Plack no estúdio, ótima lembrança. A gente tem falado bastante dos teatros, eu nem tinha na minha... Trouxe agora o estúdio para a minha cabeça. Então, vamos concluir as inscrições com a Rejane. Rejane, por favor. Pronto. Estão me ouvindo? Bom, primeiro eu quero saudar aí os nossos companheiros, companheira Manuela e Rosseto, a prefeitura nossa, se Deus quiser, nós vamos ganhar essa eleição e retomar nossa cidade de Veto. E eu quero também saudar que, inicialmente, também o nosso pré-candidato, o Marco Antônio, da categoria dos artesãos, parceiro também, está junto com... dentro do nosso colegiado setorial do artesanato. Bom, primeiro eu quero iniciar dando só uma palavrinha sobre a Lei Alde Blanc. Também quero aí bater palma para a nossa luta, saudar também a companheirada e os colegas da cultura. Ontem a gente teve aí já, eu acredito, que um ganho grande com a República, com a Sofia presidindo. Então, acho que é por aí mesmo o caminho. A gente tem que estar na resistência e na defesa dos nossos direitos e na defesa da cultura dentro do Estado e dentro dos municípios. Infelizmente, Porto Alegre, como muitos aqui já falaram, até agora a gente não ouviu nada de nada, não chamaram ninguém para pensar. Dentro do artesanato também não está diferente. A gente está tendo na porta, ele direto, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as nossas feiras de artesanato estão cadastradas, que é administrada. E não é surpresa também que o diálogo não ocorre e nem insistindo também não ocorre. Bom, o que eu queria fazer um comentário também aqui sobre essa questão de uma mostra também para a candidatura também da majoritária, pensar a arte como uma pedagogia andida, como os colegas aqui também mencionaram, o Jean, a Neuza, essa questão de não ver mais a cultura de forma isolada. ela tem que deselitizar, pensar de forma inovada, desconstruir, a gente tem que desconstruir muita coisa, paradigmas, conceitos, reconstruir conceitos, reconstruir políticas públicas e pensar a cultura também sob o ângulo da educação. Ela está junto, isso aí não pode estar separado. e até com a saúde também, então, de uma forma transformadora como um processo educativo. Nós temos, aí eu vou deixar só colocar aqui, que a gente tem tramitando na Câmara, quer dizer, agora está engavetada, porque jamais acredito que ia passar isso agora também, mas a gente apresentou há uns dois, três anos na Câmara uma proposta de um programa municipal para o artesanato. Então, tem ali toda uma elaboração de um projeto bem complexo que ele prevê também a adição de um comitê gestor, de forma a entender várias secretarias, porque o que a gente pensa? Não podemos mais trabalhar de forma isolada. Nós temos que, e nem fragmentada, a gente tem que unir as forças e pensar as várias infâncias também onde nós temos relação com a cultura e talvez até isso poderia a gente até transformar isso num plano maior para se pensar e ir para a prefeitura agora, após a gente ganhar essa prefeitura aí numa dimensão de cultura como um todo. então era esse meu recado e... Ah, só o último recado. Eu estou na organização, na coordenação da campanha da Manu e do você, eu já acredito para os colegas, do quarto distrito. Então, se tem alguém aí que é morador daqui dessa região ou tem um trabalho por aqui e está em algum espaço, em breve aí a gente vai ter uma reunião também sobre o quarto distrito. Um abração para todos e a gente segue aí falando e em seguida a gente vai estar organizando também com a Manu e você uma reunião com os artesãos. Um abraço. Maravilha, não? Então... as falas finalizaram. Maravilha, não é, Fábio? Contemplou bastante o que a gente sente, o que a gente sabe aí dentro do Conselho da Cultura e vamos passar, então, a palavra aí para o nosso companheiro Manuela. Está certo? Deixa eu falar um pouquinho. Pode ser, Manu? Eu comecei dizendo que o palco era lindo e ele ficou mais lindo ainda, viu, gente? Todas as idades, cores, gêneros, lugares. E eu quero conversar para vocês, passa muita gente, eu não enxergo todo mundo, tá, gente? Mas vai entrando e saindo, vocês mudam de lugar e a gente se perde um pouco aqui, tá, gente? Está vendo ali agora a Margarete, super bacana, viu, Maravilha? Nós percorremos um pouco, né, os nossos espaços públicos tão abandonados, as placas que sempre aparecem em épocas eleitorais, Tolio Piva, Usina do Gasômetro, né? Mas eu queria só bem rápido fazer duas, três referências. Foi uma reunião maravilhosa, nos esquentamos, nos animamos, começamos a tecer, né, juntos, como nós sabemos fazer, né, as nossas políticas culturais, para o futuro dessa cidade. Mas eu me fico muito esperançoso, viu, Manoel? Quando eu vejo na tela, eu vi aqui o Tabajara Ruas com a gente aqui, né? E lembrava da Cristina, que é uma jovem negra, lá do Cristal, produtora audiovisual. Então, está aqui na tela a Neuza, né, que é do teatro, né, Neuza? e também apareceu a Débora finocchiado aqui com a gente. Que bonito, né? Eu vi a Lili, ontem assistimos o Nelisboa. Então, é impressionante essas gerações, né, que produzem arte, que se encontram e que mostram a nossa história. Eu lembrei da Orquestra Vila Lobos, quando se falou da escola aqui, que é uma conquista extraordinária, da Lomba, de Porto Alegre. Quer dizer, a cultura, né, a arte tem que entrar para dentro das nossas escolas, né? Tem que ser acolhida. A cultura, a arte tem que ser uma atividade permanente da nossa cidade, todos os bairros, vilas, todos os equipamentos. Eu lembrava de uma visita que eu fiz no Parque Chico Mendes e tinha um companheiro mais idoso que passava e a memória dele, do Chico Mendes, era a música e a dança que tinha um tempo atrás, lá no Chico Mendes, na Zona Norte, e que não tem mais porque está abandonado, que era o espaço daquela comunidade trabalhadora da Zona Norte. Nós temos que disputar, desde já, né, a volta desse processo infame de privatização dos espaços culturais, né, chamados com essa roupagem de contratualização, desde já. Quer dizer, não é legítimo. O Marquesão vai sair daqui a quatro meses, nós vamos eleger a Manuela daqui a quatro meses. Nós temos que impedir, desde já, né, que ele torne mais difícil o futuro que nós queremos para a nossa cidade. Nós queremos pensar uma forma comunitária, né, popular, de gerenciar os espaços públicos, municipais, todos eles. Nós não queremos privatizar, nós queremos mais espaços públicos na nossa cidade. Cada bairro tem o seu espaço público. eu saio daqui muito fortalecido, aprendi muito, viu, gente, muito, descobri o vigor, a energia que nós temos na nossa cidade, a energia dessa cidade é a sua cultura, é a sua expressão cultural, todos os dias, em todos os lugares, produzindo valores, humanistas, beleza, produzindo trabalho, emprego, dinamismo. Fiquei imaginando aqui, não sei quem disse por aí, a arte, a cultura, né, Manolo, com o espaço coletivo da cidade que se encontra, não uma cidade com medo, presa nas suas casas, nos seus barcos, mas uma cidade que vai para a rua, compartilhar músico, teatro, a dança, a exposição, a pintura, o circo, os malabares, e que se encontra nesses espaços públicos e que dialoga. Essa é a cidade que eu acho que nós queremos e vocês mostraram para nós. Eu queria agradecer a todos vocês, eu acho que foi uma reunião belíssima, né, para todos nós, né, Manoel? Ela é, sim, para nós, ela está na agenda central de um modelo de cidade, ela não é um adereço eventual, não é, ela é uma agenda central de uma ideia de vida que nós queremos para o povo de Porto Alegre. aqui se falou em prazer, aqui se falou em alegria, se falou em comunidade, em talento, em arte, é uma cidade que nós queremos que todos brilhem, todos possam brilhar. E, por fim, para mim, ficou muito claro aqui a ideia da descentralização não é levar a produção cultural do centro para a periferia, não, mas é compartilhar produções culturais em todos os espaços dessa cidade, da periferia para o centro, do centro para a periferia, da periferia para a periferia, todas as nossas expressões culturais. Então, um super boa noite para todos vocês. Eu acho, né, Manu, que foi um momento extraordinário da luta política. A gente nunca pode subestimar um adversário, nunca. O neoliberalismo, o neofascismo, a necropolítica. Mas também, nós não devemos subestimar a nossa força. Ela é grande. Um abraço, gente. Gratidão, Miguel. Vamos aí, então, para a nossa prefeita, Manuela. Dá-lhe, Manu. Obrigada. Eu quero começar agradecendo a ti, Letícia, ao Fábio, ao Vítor, à Marga, a cada uma e cada um de vocês que dedicaram tanto tempo dessa noite para esse encontro, né? Vocês que vêm de um período já de muitos encontros virtuais, de muita mobilização para fazer valer a lei Aldir Blanc, ou seja, vocês vêm de um tirão, como diria a minha avó, né? E, mesmo assim, guardam um tempo longo da noite de vocês para a gente refletir junto sobre os rumos da nossa cidade. Eu, assim como o Miguel, fiquei muito feliz com o que eu ouvi, com a diversidade que nós temos aqui no nosso encontro, né? Seja daqueles que conseguiram se inscrever, sejam daqueles, às vezes, vocês iam, que eu via um pouquinho mais perto da tela, era para ler, porque no chat também nós tivemos contribuições incríveis e também uma visão muito plural do que é a nossa cidade a partir dos anseios da Turma da Cultura, né? Quer dizer, é o mosaico de Porto Alegre a partir da turma que vem desde o Carnaval de Bloco, mas que passa pelo Jean, lá no Gubenberta, né? Ou o Adriano do Beco dos Coqueiros falando sobre as bibliotecas comunitárias no chat e não verbalizando, ou seja, é um desenho do que é Porto Alegre a partir de múltiplos olhares na nossa cidade. Mas acho que nós temos alguns pontos de encontro, né? O primeiríssimo ponto de encontro é a necessidade da retomada, da participação, da construção de um poder popular, né? Da ideia de que as pessoas podem governar junto Porto Alegre. Oi, amor! Tem uma me abanando aqui. Não sei, ó, Marcelo. Oi! Veio aqui me desconcentrar, conseguiu. É muito melhor conversar contigo. É a Anitta, sim. Ela estava aqui bem perto. A Laura está lá muito longe com uma gata perto dela. Ela não está nos dando bola, Anitta. Mas, então, a primeiríssima questão é justamente essa. A ideia de que é possível governar juntos a cidade escutando aqueles que vivem de determinadas áreas como são as áreas e tudo aquilo que compõe o setor cultural, né? Quem vive da arte, quem vive da cultura, quem produz, aqueles que se inserem junto nessa produção. Acho que existe também um outro debate, que é o debate sobre os espaços públicos da cidade, os equipamentos, não só os equipamentos culturais estritos, mas os equipamentos da cidade que já foram equipamentos culturais, como foi um grande projeto que nós tivemos pouco falado nessa noite, que foi o descentralizando a cultura, que fazia com que escolas, praças, parques, ruas fossem também equipamentos culturais, né? Então, imaginar uma cidade que vê, que percebe nos seus equipamentos públicos Usando só a palavra de hoje, eles não usam máscara. Espaços de construção de cultura, espaços de luta por essa transformação simbólica que foi aqui trazida pelo Marcelo, por outros companheiros que falaram lá no início, né? Da cidade imaginativa, né? Então, participação, equipamentos e também investimento. Eu, há muito tempo atrás, aprendi que política pública sem investimento é demagogia, né? Porque não existe como nós imaginarmos a reativação do que representa e do que pode representar pra cidade do ponto de vista econômico, né? Como eu falei, e eu gosto de falar sobre isso porque nós precisamos no Brasil resgatar a dimensão do que é a produção cultural para a economia brasileira. Alguém comentou da live de dizer por que dá dinheiro pra esses artistas, né? Alguém... E nós precisamos disputar isso. Vocês são importantes para a economia da cidade, pra um projeto de Porto Alegre pós-pandemia que garanta dignidade para as suas pessoas, né? Os empregos gerados por vocês são imprescindíveis pra nossa cidade, né? A renda que vocês mobilizam na cidade é imprescindível. É por isso que não é periférico também, né? Alguém falou não pode estar na periferia e tem que estar no centro. E é por isso que quando eu comecei, eu comecei dizendo que nós viveremos num período muito difícil, mas que eu quero que vocês saibam que nesse período difícil vocês também serão os nossos parceiros pra construir uma Porto Alegre pujante ou que tente se reestabelecer economicamente, né? Porque se nós tratamos da crise e não pensamos quem vai nos ajudar a enfrentar a crise do ponto de vista econômico, né? Nós estamos falando sobre o quê? Quem vai ser? Vão ser os poderosos, os grandes, que geram dois empregos e acumulam todo o dinheiro pra eles ou vai ser cada um de vocês que faz parte, que movimenta, que garante, que garantirá que a cidade se movimente nesse sentido. Então, eu fiquei muito feliz hoje. Fiquei feliz sobretudo pela pluralidade, né? Não é pouca coisa a gente ver a turma da periferia, das regiões centrais, dos diversos, das diversas manifestações artísticas juntas numa noite. Como vocês sabem, e eu quero terminar falando isso, nós temos tentado fazer conversas também mais específicas, né? Porque há muita riqueza de detalhes naquilo que vocês nos trazem, né? Então, evidente que é diferente imaginar o mercado editorial, o mundo dos livreiros numa cidade como Porto Alegre, a Feira do Livro, do que é imaginar o carnaval de rua, né? Assim como é diferente imaginar o que é o carnaval do que é a vida do teatro, e mesmo o teatro, o que é diferente do teatro de rua, né? Eu fiquei chocada recentemente, eu confesso pra vocês que eu procuro ser muito antenada em todas as questões da cidade, mas eu concorri a vice-presidente, fiquei um tempo muito conectada com o tema nacional, também trabalhando nacionalmente com os temas dos meus livros, eu não sabia que a prefeitura cobrava um metro quadrado pros nossos artistas de rua. O dia que eu soube que o anjo do bric da esquina democrática não estava mais, eu fiquei assim, talvez seja um dos símbolos do que é o governo marquesã, ele ter tirado o anjo da rua, ele ter conseguido tirar um símbolo que atravessou gerações que caminhavam pelo bric da redenção, tirando um pouco a sorte, às vezes com medo, né, Fábio? Às vezes no meio da eleição, eu ia ali falar com o anjo, olha o que ele vai me entregar agora, porque eu, né? Mas, não é verdade? Vocês não ficavam com medo do papelzinho, às vezes, gente, mintam pra mim, mintam, oito e meia da noite, quarta-feira vocês mentindo que não tinham medo do papelzinho do anjo, que nem biscoito de comida chinesa, que eles não nem abrem, vai saber o que vem dentro, do papelzinho. Mas, tirar o anjo da rua é o símbolo de alguém que não consegue enxergar a cidade e as potencialidades da cidade e como o cara que vem aqui trabalhar e passeia no bric e encontra o anjo, ele consome mais na cidade e movimenta a economia, quer dizer, é uma visão burra. Então, nós estamos colhendo, né? Eu procurei alguns de vocês durante a reunião pelo chat, como foi o caso da Fábio Pobre, pra gente tratar sobre o tema da acessibilidade. A gente tem tentado, a gente está acertando a reunião com a turma dos artesãos. Nós queremos ouvir vocês também mais detalhadamente na construção do programa de governo. Quero agradecer muito vocês, dizer que eu fiquei muito feliz, eu tinha uma grande expectativa com o nosso encontro nessa noite, porque eu tenho acompanhado a mobilização de vocês com muita felicidade e a minha expectativa foi amplamente cumprida. É muito legal ver que, apesar de tanto esforço pra liquidar o cenário cultural de Porto Alegre, alguém disse, antes da pandemia e antes do governo Bolsonaro, é bom que se diga, com todo esforço eles não conseguem. Tem uma música que dará nome pro meu livro que vai sair agora em agosto, mas que me lembra um pouco o que vocês fazem. Uma música que a Mercedes canta, que não é dela, ela fala quantas vezes me mataram, quantas vezes eu morri, mesmo assim estou aqui ressuscitado, e agradeço ao meu algoz porque me matou tão mal e eu segui cantando. Então, por mais esforço, por mais censura, por mais violência, por mais ódio, por mais mentiras, fake news que eles distribuem sobre o povo da cultura, sobre o montante de recurso público e de investimento, por mais que eles desinformem, essa noite também foi uma das provas de que vocês seguem vivos e cantando ao sol como a cigarra, como cantaria Mercedes lindamente. Muito obrigada pela contribuição nessa noite, gente. Dá pra se ouvir e bater palma? Eu gosto, super reunião. Valeu, galera. Cuidem-se todos. Letícia. Letícia. Valeu, Pátria. Obrigada. Que desculpa. Que desculpa. Obrigada, no vídeo. Valeu. Parabéns, gente. Parabéns, galera. Vamos lá, companheiros. Valeu, valeu. É nóis. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Gratidão. Valeu, Fábio. É nóis, meu. Gratidão, Manu. Gratidão, Miguel. Gratidão.